Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com bíceps maior do que o meu e o seu, não é, Oleni? Você faz isso para eu ficar mal, né, cara? Por quê? Eu vejo o tamanho dos caras, só o braço dos caras já... É para a gente tomar... Eu vi um comentário lá que eu falo, Vila, ela traz fisicultura, isso é para ver se por osmose ele emagrece. Saudade dos caras falarem isso, né, velho? Pô, quando o Cariano veio aqui, ele pediu um patrocínio do iFood, ele pediu uma comida super light e eu falei, não, vou entrar... Pô, dois dias depois ele estava pedindo pizza, cara. Não aguentou. Não aguentou. Mas eu vejo os caras e eu fico, cara, eu preciso malhar. Você vê os caras e fala, eu preciso malhar. O Paquito vê e se mata, né? É, a minha teoria é de que você está chamando a galera maromba que é para ter uns guarda-costas pessoal aí. Que o dia que você fizer merda, você já tem vários amigos, né? Exato, porra, tem que ter uns amigos. Se for depender de você para me defender também, né? É, e o chassi de grilo aqui, é complicado. Mas nem falar com esses dois monstros, falem com o pessoal aí do chat, como eles participam. É isso aí, galera, já está fixado lá no chat, vocês participam com perguntas, com comentários. Tem aquele famoso jabá para ajudar a gente, então você já vai se inscrevendo, dando curtir, ativando o sininho. Já aproveita, já dá uma passadinha lá na loja, vê as camisetas do Inteligência. E é isso aí, arrapou todo aí. Vamos lá? Já derrubei a jujuba aqui, acho que é maldição aqui dos caras. Até derrubei a jujuba aqui. Ó, ó. Cuidado. É, seguinte, o meu café é depois, hein, cara? Só traz café para os caras? Pô, sacanagem. Você esqueceu, né, mano? Estou com medo, os caras trouxeram. O Cariane já é novo aqui e você... Já veio aqui e você é novo aqui. Aqui é tipo o clube da luta. Quando o cara vem pela primeira vez, o cara tem que lutar. Você trouxe o presente inútil? Trouxe o presente inútil. Cadê? Ah, estou com medo agora, cara. Porque tem que falar que gostei, né? Isso aqui é para você. Primeiro você tem que tentar descobrir o que é, vai. É o exercício aqui para... Exatamente, ó. Um ativador de flexores. Cara... Ativador de flexores. Não, pare. Punheta nunca mais, cara. Agora é só aqui, ó. É o contrário. Por quê? É para fortalecer. Para fortalecer. Exatamente. A meta é você esmagar a criança ali depois. É mesmo? Esmagar o menino? Pegar com firmeza. Pegar a peça com firmeza. Não vai apertar ele achando que é o negócio. O Pinto Baudela falou, velho, para, cara. Depois de tanto tempo você vai vir agora com essa malvadeza, cara. Olha que legal, cara. Isso não vai perdendo o... Não, eu usei bastante na minha recuperação. Ah, isso aqui também é para recuperar o movimento e tal. Recuperação pós-cirúrgica, exato. É mesmo? Julião, sabe o que eu acho isso aqui legal? Se ele fizer esse exercício de fortalecimento, que eu tenho certeza que para o Vila ela vai ser inútil, mas se ele fizesse, vamos mudar a conjugação verbal, isso aqui é muito bom, porque a galera hoje é muito aqui, né? É, né? E a tendência é ter dendinite. Exato. Por quê? Porque você não tem flexores fortalecidos. Explica para eles aí quais são os flexores, Julião. Então, quando você faz esse tipo de exercício, você vai fazer com que os seus flexores dos seus dedos se fortaleçam. Ah, não é essa? Do punho e dos seus dedos também. Ah, é também? Exato. Então, todos os flexores trabalham para atuar nesse movimento, tanto dos dedos quanto do punho. Quando você faz esse movimento, você fortalece. Quando você... Digita? Digita, você acaba cansando. Pode ser uma lesão por esforço repetitivo. Exato. A famosa LER, os tendinites que eles desenvolvem, é exatamente para evitar isso. Então, você pode ver que tem muita gente que trabalha com a opção que usa punhequeira. É engraçado que punheta não dá essa lesão, né? É. Eu sou a prova viva disso, cara, que não dá lesão nenhuma. Não dá, mas é porque você pratica desde jovem, né? Ah, isso daí é uma coisa que... Desde os 11 anos praticando. Nada para fazer, né? Mas aí se fosse punheta, você tinha que segurar aqui, né? Como? Isso, só até aqui. Isso. Aí é a realidade. Aqui é a expectativa, entendeu? Aqui é a realidade. Segura na realidade. Aí, pronto. Entendeu? Sem pressão. Talvez seja esse o segredo. Sem pressão. Aí é para você conseguir fazer força com a mão fechada. Manja, eu acho que o segredo de você não ter o LER é que você quase não ativa, entendeu? Coisinha a boca. Agora você abriu e se ativava muito, entendeu? Podia dormir sem essa, Helene. Hein, Helene? Quero ver você falar alguma coisa para o cara. Não, que nada. Eu estou rindo, você está vendo? Rindo, risada. Mas, cara, obrigado por vocês terem vindo. Você não trouxe presente porque da outra vez você trouxe. Não, não. Então, tranquilo. Filho, obrigado pelo presente. Pode usar, tá, cara? Não, eu vou usar. E você estava falando que eu preciso trocar a estação de musculatura que eu tenho aí. Precisa, precisa. Precisa, cara. Mas essa daí é aquela com peso. Vou explicar para o pessoal. É aquela que tem a... Como chama esse esquema aí? Você tem uma estação residencial, né? Daquela que eu puxa aqui, vir aqui, empurra ali. Qual é a diferença dessa para uma mais... Essa que a gente está falando para você é uma profissional. Então, mas... É um aparelho multiexercitador. Então, você tem um Smith. Junto com ele, você tem um crossover. Um agente Smith. O que é o Smith? O Smith é uma barra guiada. E essa barra guiada te possibilita fazer qualquer exercício que você faça verticalizado. Puxar, empurrar. Isso. Mas para empurrar. Para puxar também, dependendo do ângulo que você tiver. Mas é mais puxadas. Ou agachamentos. Entendeu? Então, você tem uma infinidade de exercícios que você pode fazer na barra. Para a perna também tem esse? Perna, braço, ombro, peito, costas. Você consegue trabalhar todos os exercícios. Pô, eu vou atrás de uma dessa, então. Nesse aparelho e todos os músculos também. Você consegue trabalhar todos os músculos. Panturrilha, perna, costas, peito. É possível, então, em casa ter uma estaçãozinha para trabalhar? Só essa já te faz esse trabalho. O Renato, ele tem uma. Tem aqui aquela... Eu tenho uma na minha casa de praia. Eu tenho uma estação que ela é um Smith com crossover. Cara, acabou. Fechou? O Smith. Você consegue já treinar? Todos os exercícios de supino. Peitoral completo. Crossover. Exercícios para peito. Tá. Smith, agachamento. Dez, doze séries de agachamento. Existe exercício mais completo para perna do que agachamento, Julião? Não. É? Se você quiser, você faz agachamento no lateral, um avanço. Mais do que aquele de empurrar? Leg press, mais. O agachamento é o exercício mais completo. Caramba. A gente costuma até brincar com as mulheres. As mulheres falam assim, às vezes, para a gente. Nossa, qual o segredo do treino de uma mulher? Cara, o segredo do treino de uma mulher. Comece a fazer agachamento. Exato. É mesmo. Cara, muda tudo. Começa por esse princípio. A mulher que faz agachamento tem um físico diferente. Tem. A raba vem. É, então, né? Perna fica firme. Não tem exercício mais completo para as mulheres inferiores. Não que eu queira que a raba venha. É mais difícil também. Mas eu vou fazer isso. Mas você também não precisa ser uma raba mole, né? Tá rindo o quê, ô? Você não precisa ser uma raba mole, né? Eu não posso querer ter uma raba dura, ô? Não, não, senhor. Eu vi da vida. Ah, tá. Vai que o podcast não dá certo. Exatamente, cara. Cara, eu não posso postar todas as minhas fichas aqui. A gente sabe que o flexor vai dar ruim. Entendeu? Vamos dar alternativa B. Mas, Júlio, eu não sei a tua história, cara. O que que você era? Você era um garoto franzino? Como que era ser moleque? É, minha história é semelhante com a da maioria dos praticantes de musculação. A busca pela sonhada melhoria da aparência. É? Então, jovem, no tomado... Você nasceu em que ano? 78. 78, Schwarzenegger era o cara ou tinha outro... Sempre foi. Sempre foi, né? Porque ele começa a fazer os filmes, acho que por aí, né? É, mais ou menos essa data. Conan, vê pra gente quando é Conan. Conan, acho que é 80 ou 82. É? Isso. Ah, então é, cara. Só que antes do Conan, ele já fez um outro filme, que chamava-se Pumping Iron. Esse eu não vi. Você foi ver depois. Que é um filme sobre o fisiculturismo. É mesmo? Na verdade, esse foi o filme que lançou o Arnold Schwarzenegger. Ele não fez algum também de Hércules, alguma coisa, ou não era ele? Lou Ferrino. Ah, foi Lou Ferrino. Lou Ferrino. Quem fez o Hércules foi o Lou Ferrino. É mesmo, Julião? Nessa nem eu sabia. Cara, tem essa também. Julião é a enciclopédia do fisiculturismo, mas já lembra de tudo, Julião. O Hulk é mais antigo ainda, eu acho, né? Hércules quem fez foi o Lou. Não é? O Hulk é depois do... É depois do Hulk. Mas também década de 80 também. Tudo década de 80. Depois do Conan? Isso. O Hulk, pra quem não lembra da série antiga, era um ator pra fazer o Bruce Banner e outro ator que fazia o Hulk, né? Era o Lou Ferrino. Que era o Lou Ferrino e o Bruce Banner. Cara, era muito da hora. Eu sou muito fã dos dois, né? Então eu assisti todos, nós assim, atletas. Eu era fã do Hulk também. Você sabe a história do Lou Ferrino? Ele fazia o que antes? Lou Ferrino era um... Ele se tornou atleta também porque... Ele começou a treinar porque ele tinha um problema de surdez. É? Isso. E esse problema de surdez fazia ele ser uma pessoa muito tímida, que tinha dificuldade de relacionamento. E a academia foi onde ele se descobriu. Ele com 1,92m de altura. Nossa! Ele foi o primeiro atleta a competir com 125kg. Então isso na década de 70 era o... Cara, 1,92m? Era como se fosse uma torre Eiffel, né? Total. Um monstro. Um gigante. Mas ele tinha um rival que era um austríaco, que era o Arnold Schwarzenegger. Ah, eles são contemporâneos. Exato. Então eles competiram na mesma época disputando o mesmo título. E aí é... Quem saiu? Sempre o Arnold. E tem uma curiosidade legal sobre o pai do Lou Ferrino, Juliano. Exato. Conta aí. Só um minutinho. Fala, Lenin. O Pumping Iron é de 77. Tá. E o Conan Barbaro é de 82. Conan Barbaro? O brabo? O brabo. O Juliano Enciclopédia acertou. Olha a data certinha. Entendeu? E tem o Bárbaro e depois tem o Destruidor, que é a continuação. Eu adoro os dois. Assisti umas 30 vezes cada um deles. Cara, eu era moleque e assistia esse filminho. Fiquei impressionante. Nós assim... É porque não tinha uma coisa meio quadrinho pra... Eu assisti VHS, nem vi no cinema. Não, e o Arnold foi o cara que ele mostrou o esporte pro mundo. É. E ele mostrou de uma forma mágica. Então, ele conseguiu ali fazer com que os homens olhassem pra ele e falaram... Não é possível que existe um homem desse jeito. E as mulheres também. Então, assim... Causou aquele furdunço lá na hora e se perpetuou por muitos anos. Porque ele conseguiu realmente se desenvolver como ator. Ator, né? Mas o filme mesmo do Conan, ele é praticamente mudo. Porque o Arnold não tinha um bom inglês. Mesmo o Seminador também, que é o filme que lança aí... Isso. ...pronselato mesmo, ele tem poucas falas. Ele tem poucas falas, justamente porque ele não tinha... Primeiro o nome, né? Eles não acreditavam que o Schwarzenegger pudesse ficar famoso por ser muito difícil de ser pronunciado. E a questão dele conseguir se desenvolver como ator foi fundamental pra fazer com que o fisiculturismo se tornasse o que é hoje. Se não fosse o Arnold, eu não sei o que seria do nosso esporte, sinceramente. Muito provavelmente nós estaríamos competindo como na nossa época, né, Renato? É inimaginável, né? Não dá pra contar a história do fisiculturismo sem Arnold Schwarzenegger. Tanto que hoje, aos setenta e poucos anos, ele ainda é a figura mais importante do fisiculturismo. Depois do Mister Olímpia, que é a Copa do Mundo do Fisiculturismo, né? A Copa do Mundo do Fisiculturismo chama Mister Olímpia. Depois, os campeonatos mais importantes é o campeonato que leva a chancela dele, que é o Arnold Classic. E é o campeonato que é o segundo maior evento do mundo multiesportivo. Ele é um evento multiesportivo, ele não é só de fisiculturismo. Mas tem. Tem inúmeras modalidades. Pra você ter uma ideia, tinha até campeonato de pebolinho lá. O quê? Tinha campeonato de tapa na cara. Tapa na cara. Aquela coisa... Luta medieval. Nossa! Luta medieval. Esgrima, boxe, muay thai, vale tudo. Judô. Mas isso é... Roda o Mundo é sempre no lugar? Hoje roda o Mundo. Mas começou nos Estados Unidos. Aqui já teve alguma vez? Tem. Tem. Daqui duas semanas. O quê? Se você quiser visitar, ir lá. Se você quiser, inclusive, passar pelo nosso podcast que vai estar rodando lá, você é nosso convidado. Quero sim. A gente já retribuiu. Sexta, sábado, domingo. Quando ele me convidou, eu falei que eu achei que era pro tapa na cara, cara. Ou a luta medieval. Aí é tudo bem. Vai ter... Não é? Cara, o tapa na cara é bizarro. Cara. O cara tem que ser macho. E o Smith que diga, né? Tá na moda. Mas, cara, você já viu esse campeão, né? Mas ele tava inspirado ali no Arnold? Você viu, cara? Eu não duvido, Renato. Ele tomou o tapa e ficou... Eu não tinha pensado nesse podcast, não. Nem os atletas de tapa na cara dão um tapa tão estiloso como o Will Smith. Ele chegou... O Will Smith é o cara mais estiloso do mundo. Porque, cara... Pera assim... Pou. É. E voltou. Não, você tá louco. Não tá vendo alguém dar um tapa nele, velho? Perfeito, né? É, e assim, rodando cintura. Pou. Pou. Não, e ele não veio preparado. Porque quando você já tá puto, já vem com a mão... Já vem com a mão de lá de trás. Pá, pá. E saiu indo arrumando o terno e tal. E o Chris Locke achando que ia ganhar um abraço. É, cara. Meu, foi muito estranho. Tanto que todo mundo achou que era... Era... Fake o negócio. Né? Porque o... Até pelo fome que deu tapa. O Chris ainda ficou com a cabeça pra frente ainda, né? Tipo... Quem tá ameaçado de tomar um tapa não fica assim, né? Não, e o Chris tomou um tapão que ele... Uou! Alguém encontrou minha cabeça por aí que saiu do meu tronco. Mano, e agora tá complicado pra comediante, hein? Imagina. Você fazer piada, tem que fazer um vidro agora de proteção, cara. Fica esperto em vilão. Já pensou? Você que já... Só nos esquivas. Treina Matrix, cara. Estima Matrix agora, ó. Fala, pô, por que o Carine tá em todo show seu na primeira fila? Não, ele gosta muito, né? Só de olho aqui nele, né? Só mexendo aqui, ó. Só aponta aquele cara. Imagina. Imagina se chega um segurança, nem pula no... Sabendo que ele vai agredir. Que cena que ia ser um cara pulando no... No Smith. É, o Joe Rogan falou que ele só bateu no... No Chris Rock porque sabia que não ia tomar uma de volta. Porque ele deu as costas, né? Se fosse outro cara, ia pular no... Pular no cara e jogar pro chão, né? Imagina... Imagina se a apresentação... Não, eu acho que nem deu tempo de processar, né? Imagina se no lugar do Chris Rock seria o The Rock. The Rock. Ele ia dar... Isso é diferente, viu? E o Smith tava dando risada até agora da piada. Exato. Ele ia dar risada da piada e ia apontar pro ar. Não, se ele desse tapa, ele ia... E o cara ia ficar assim, né? O rosto não ia mexer aqui, né? Eu acho que ele ia falar pra mulher dele, ó. Fala, fala, fala. Que é uma piada muito... Piada boa, né? Vamos reconhecer, vai. Só pra brincar, né, amor? The Rock, você manda bem. The Rock. Cara, que bizarro. Mas esses campeirosos de tapa na cara... Qual é a regra, você sabe? A regra é o seguinte. Só pode pegar aqui, não pode pegar na orelha. Ah, tá. Não pode pegar no queixo. É aqui. E o lance é o seguinte. É apagar o cara. Ah, é assim? É quando apaga? Quem apagou, perdeu. E apagou uns lá, né? Não, apagou uns caras grandes, né, cara? Tipo madeira caindo, né? É. Tem um que viralizou. O cara veio aqui. Pô, bateu. O cara caiu. Duro. Não, o apresentador ficou assim. Não conseguiu falar. Você sabe o que acontece pra apagar? E o Arnold é assim, ó. De boassa. O cara de boca aberta, o Arnold de boassa. Só faltou falar. Só na vista, baby. Na Áustria é isso. Só na vista, baby. Ou então, I'll be back, I'll be back. Por que que eu desliga o cérebro, você sabe? O negócio balança muito, será? É. É isso? Exatamente. É a mesma coisa do nocaute e do soco também, né? É. Na verdade, é um choque, né? Não deixa de ser. Cara. É um tapa bem dado, velho. É uma... Os caras são fortes, velho. Não, os tapas são iguais ao soco, bicho. É tapa que pesa 150 quilos. Eu acho pior tomar um tapa do que um soco. Mas é mais... Deve doer, cara. É. É, depende de quem é. É porque minha mãe nunca me deu soco. Era só tapa na cara. Os profissionais, na maioria, usam barba. Porque... Pra evitar, justamente, o splash, assim, entendeu? Ah, tá. Usa barbona. Estralada. E os caras encolham o pescoço. O mata-barata. Os caras ficam assim, ó. É mesmo, né? Porque é o deslocamento que faz com que você desmaie. Quanto mais você segura... Quanto mais você é travado. Mais travado, menor o risco de você desmaiar. Nossa. O cara tem que ser corajoso a fazer isso, cara. Meu Deus. E quando toma o soco no queixo que desloca o maxilar? Não. Você tem que ficar com a boca travada também o tempo. Todo, né? É. Porque se você deixar aqui o maxilar solto tomar uma... Mano. Automaticamente quebrar muito fácil ainda, né? Mas foi engraçado. Nós estávamos em Ohio, né? No Arnold Sports. Nós fomos. Foi interessante você ver o de luta gladiadora. Como que foi? Armadura. Armadura igual os caras, meu. Lança. Mas lança com a ponta nem naquela época não era pra matar, né? Era só pra derrubar, né? Derrubar. O objetivo é derrubar o oponente. Ah, é? E aí quando derruba tem uma luta no chão ou não? É só derrubou e ganhou? Derrubou e ganhou. É como o judô. É? Porque eu vi aquele filme, o duelo, vocês viram? Não. O duelo é recente, foi do ano passado. Só que lá era a luta até a morte. Porque era pela honra da mulher e do cara lá. Eles tinham um lance que quem ganhasse estava certo. Deus estava dizendo que ele estava certo. Então, a mulher falou que o cara estuprou ela e o cara falou que era mentira. Ah, é? Então ela escolhe um campeão, que era o marido dela, e o outro cara ia defender a honra dele e quem ganhasse estava certo. Então o marido ganhou, ou seja, o cara realmente estuprou-se. É essa a ideia. Ele derrubava do cavalo e aí eles iam até a morte mesmo. Então, naquela época também não era muito... Imagina lutar com aquela coisa pesada, com espada. Uma espada pesada pra caramba. Eu tenho umas réplicas aqui que já são pesadas. Imagina naquela época, né, cara? Nas competições a gente ganha espada, né? Ah, é? São pesadas, né? Você ganhou duas, né, já? Três. Três. Duas nos Estados Unidos e uma aqui em Campinas. Mas sem... São espadas trabalhadas, né? A última que eu ganhei, ela não é cega, não. Ela tem fio de corte. Sério? É. Espadas de verdade. De verdade mesmo. Armeiro mesmo que fez e tal. Os caras... É uma joia, né, cara? Porque ela tem todo um trabalho feito, tudo. É um troféu, né? Eu não sei se aquela... Vê se você consegue pegar alguma coisa daquela parede, se você tá solto lá pra mostrar. Eu trouxe uma lá de Toledo, lá da Espanha, que tem uns armeiros lá que... Os caras que são de famílias que fazem desde a Idade Média, assim, cara. Ah... Mas tem umas que é até baseado no cono. E ela vem com corte? Não, toda sem corte. Toda sem corte, não pode, né? Lá é tudo sem corte. E não sei como tá agora pra você trazer isso também no avião, né? De você trazer lá. É, eu tive que despachar. Olha que linda. Tá toda suja, né? Porque tem que passar um negócio. Essa é a mesma coisa medieval mesmo. As que eu tenho, as que eu ganhei nos Estados Unidos, é igualzinha a essa. Em questão de tamanho e o tipo de linha de corte. É uma linha cega. Só que... Mas com esses mesmos trabalhos, tudo. É isso aí, desse tamanho. Rapaz. Não, eu peguei Esquirima lá também. Olha o tamanho disso, cara. Não, e essa não deve ser a maior, né? Os caras deviam ter umas... Porque você vê, cara, que os romanos tinham uma espada curta, lembra? Já viu em filme, né? Eram menores, verdade? Eram menores. Aí os caras começaram a fazer espada maior e ganhados, os caras fáceis, né? Porque tinha alcance maior, né? Olha, pesada essa daqui. Pesada pra caramba. Não mata o paquete, cara. Mas essas lutas são só em cima de cavalo e lança. Pra derrubar. É? Caralho. E também é perigoso também, do jeito que o cara cai, né? De repente. Porque o cara tinha, pelo menos no filme, eles têm um negócio aqui, né? Tipo de uma ombreira aqui, pro cara bater aqui e cair. Eles têm uma roupa especial. É uma roupa especial pra aguentar esse impacto, cara. É punk. Aí tem isso, tem o Strongman. Mas isso é mais curiosidade, né? Sim, sim, sim. Tem o Strongman. Isso é curiosidade. O que é o Strongman? O Strongman é o homem mais forte do mundo. Mas como que ele... São vários exercícios. Já viu na TV eles jogando barril por cima de um arco? Não. Uns barril, parece barril de chopp jogando por cima de um arco, assim. Sim, sim. Isso às vezes acontece, aparece na TV aberta. Os eventos de Strongman são desafios que literalmente... Puxar carro, por exemplo? Por exemplo. Puxar carro, puxar avião, puxar caminhão. Trem, tudo? Trem. São desafios que testam o limite da força de um homem. Então eles não são atletas com físico estético. Às vezes eles são gordos, mas o objetivo dele ali não é ter estética. O objetivo dele é mostrar aonde a força humana é capaz de chegar. Imagina, um homem carregar um avião. Aí você fala, pô, mas qual o sentido disso? O sentido é mostrar o limite do humano. Alta performance é isso, né? O Vilela, tudo que envolve alta performance é testar o limite do ser humano. Isso não é o atletismo também. É, você pega o maratonista. Cara, correr 42 quilômetros. Eu nunca tentei, mas eu tenho certeza... Deve ser dificílimo. Que eu sucumbiria na metade do trecho. Nossa, eu não sei. Cara, é absurdo. Três quilômetros eu morri. É. Você morria, gente. Eu já corri aquele... São Silvestre são 15, né? Você já correu? Sete, não é? Nossa, são 15... Dá uma olhada, acho que são 15. São 15. São 15. São Silvestre é 15, é bastante. Brigadeiro, porque no final, cara, você quase morre lá. É, eu acho que são 15 mesmo, porque eles fazem em menos de uma hora. É. Aí você pega o cara, por exemplo, para uma prova de 15 quilômetros. Por exemplo, com a São Silvestre. O cara fazia em 50 minutos, média de velocidade de 16, 17 quilômetros por hora. Bota uma esteira 17 quilômetros por hora, você não vai cair de cara no chão. Nossa, cara. E o cara faz a subida, a tecida, a média média. Oito já é rápido pra caramba, né? Imagina 17. Tem esteira que não chega a 15. Mas quem está ganhando também vem tudo da África, né? Numa condição de treino que é muito diferente do que aqui, né? Chega aqui, os caras parecem que estão correndo no ar-condicionado. É. Com muita diferença do clima. Então, clima hostil, né? Pra eles treiná-la na África. E a predominância das fibras deles, né? Também. Você vê indivíduos extremamente magros. Aí você fala, cara, esse cara não tem massa muscular. Tem. Só que ele tem um abraço. 1,80m, 60kg, 58kg. Eles são extremamente leves. É músculo e osso. Só que nós temos basicamente dois tipos de fibra, ouvir. As fibras que predominam força e fibras que predominam a tua resistência. As fibras de força são as fibras que um atleta de 100 metros precisa ter. Já percebeu como o corredor de 100 metros lembra muito o corpo de um fisiculturista? É mesmo. Peitão, bração, ombrão. Por quê? Aí você olha e fala assim, por que tem que ter um peitão? Por que tem que ter um ombrão? Porque ele tem que, numa curta distância, atingir uma velocidade muito grande. Torque. Então, vamos dizer que ele é um turbo. Tá. Bom. Já. Provavelmente esse cara, numa maratona, ele morreria no comecinho. Provavelmente não, ele não aguentaria. Não aguentaria, né? Por quê? Porque ele é um cara de força. Pesado, pesado, né? Ele tem uma explosão muito grande. Em 100 metros, ele tem que fazer em alguns segundos. Então, a força predomina para que ele arranque com velocidade. Um atleta de 42 quilômetros, ele tem cadência. Já viu alguém correndo 42 quilômetros? Ele não fica correndo e para. Não, não, não. O ritmo não muda. Por quê? Porque ali não é a força quem predomina. É a resistência. É a capacidade que ele tem de se manter numa alta velocidade, mantendo a sua frequência cardíaca controlada e tendo músculos capazes de manter uma performance em alta velocidade por tanto tempo. Porque se eu, você, pessoas comuns, começar a fazer isso, você não vai aguentar de câimbra e dor. Chega uma hora, sua perna vai paralisar. E a deles, não. O que difere, principalmente, os tipos de fibras? Fibras relacionadas à força. Fibras que hipertrofiam e crescem. Por isso que um atleta de 100 metros é musculoso. Fibras que aumentam a tua resistência. Então, elas não são hipertrofiadas, elas não são volumosas, mas elas são rígidas, tensas, capazes de se manter ali, inabalável por 42 quilômetros. Um tenista, por exemplo, que usa pra caramba, né? Esse é os dois. Esse daí... São duas coisas. Esse precisa equilibrar. Perna pra caramba, né? Ele precisa ter muita explosão. E esse já tem outros fatores, como articulação, ligamento, né? O tênis é um esporte bem lesivo quando você fala em alta performance. Só você vê o Guga. Você lembra do Guga fazendo a última Olimpíada, levando a própria taça? Exato, né? Pra acender lá a tocha, na verdade. É um preço que ele paga pela alta performance. Isso acontece. O tenista tem muito problema de joelho, quadril e ombro. E natação, que eu achei que era mais tranquilo, veio o Xuxa aqui também e falou, cara. Não. Qualquer um deles, cara. É uma coisa absurda, cara. Ombro. Porque nem nada mais, porque ele não gosta de lembrar o tempo que ele treinava e a dor que era de ultrapassar o limite. Ele falou, cara, eu não consigo mais nadar porque eu não consigo nadar por diversão. Vira aquele negócio de performance e tal e traz uma memória ruim pra ele daquele tempo. Olha que louco. Ele não se diverte mais nadando. É o peso da alta performance. É o peso. Alta performance e saúde não são amigos na maioria das vezes. É verdade. As pessoas acreditam que alta performance é saúde. Ah, aquele atleta, logo ele é saudável. Não. Existe um limite entre o saudável e a alta performance. O saudável é você correr oito, dez quilômetros quando você quer fazer uma boa atividade cardiovascular. Correr 42 quilômetros não é saudável. Não é. Nunca. Fazer triátilo não é saudável. Até porque se ele corre 42 quilômetros na competição, eu imagino que todo dia ele corre bastante, né? Ele tá acostumando o corpo a... É, ele tem uma frequência de corrida muito grande. Ali não é uma aventura pra ele. É, exatamente. Exatamente. E o fisiculturismo, que é o esporte que a gente representa, é a alta performance da musculação, né? As pessoas que vão pra academia com objetivos estéticos ou até de saúde, tem um esporte que representa a musculação, que é o fisiculturismo. Exato. E aí, muitas vezes, as pessoas olham e falam assim, cara, qual o sentido de um atleta de fisiculturismo usar uma sunga de competição, subir no palco e realizar poses, como o Arnold Chosnäger fazia? O sentido não é aquele. Aquele é só o resultado de um trabalho. A proposta do fisiculturismo tá ligada em outras métricas, que é uma dieta extremamente regrada, um treino que todos os dias é o treino mais surreal da sua vida, você treina e já treinou várias vezes. Você já saiu da academia arrasado de um treino. Agora, essa realidade de você chegar e falar assim, meu, não sei como é que eu vou chegar em casa, é a realidade diária de um atleta de fisiculturismo no treino. Ele tem que chegar no limite todos os dias. E juntamente com isso... O corpo não acostuma de um jeito que fica fácil. Se acostumar, ele estagnou. Ah, é? Aí você muda. Não é bom acostumar. Não, você precisa mudar porque você precisa sempre estar buscando essa sensação. É aí que tá a mágica do fisiculturismo. Então, o fisiculturismo, ele é o esporte que ele tem a capacidade de mudar a sua composição física e te transformar numa nova versão. E essa versão cada vez mais melhorada, mais aprimorada. Não tem como você chegar no melhor físico da sua vida em um ano. E o melhor físico da sua vida geralmente sempre será inalcançável. Pode ser o melhor físico que você conquistou, mas você sabe que você não tava no seu 100%. Seu 100% tá muito longe de ser atingido. Isso é pra qualquer ser humano. Entendi. Até mesmo o melhor atleta do mundo consegue evoluir. Então, no ano seguinte, ele conclui que aquela não era a melhor forma da vida dele do ano anterior. E essa que é a mágica do nosso esporte. Não atinge um ponto onde não dá pra melhorar? Sempre dá pra melhorar? Aí que vem geralmente a lesão no atleta. Exato. Quando você tiver aqui algum atleta entrevistando, eu vou sugerir uma pergunta pra você, Vilela. Pergunta pra ele. Cara, quando é que foi sua primeira lesão? Você vai descobrir que geralmente a primeira lesão dele vem de um trabalho de muito esforço, uma busca muito louca, incessante, pela sua melhor versão. Entendi. Em qualquer modalidade vai ser assim. No caso do fisiculturismo, que tipo de lesão é a mais comum? Tá aí um homem pra falar de lesão contigo. Se tem um cara que entende de lesão, é ele. É, Julião. Manda a bala, Julião. Você pode começar com um simples desgaste das articulações. Então, excesso de treino por anos, assim como usar qualquer que seja um objeto ou uma máquina durante determinado período, você requer uma manutenção. E por mais que você faça manutenção, existe um desgaste natural. Então, nós atletas que estamos em atividades e temos uma vida mais longa dentro do esporte, costumamos carregar algumas lesões que são de desgaste articular. Então, quando você fala em vôlei, ou natação, ou atletismo, qualquer um desses esportes tênis que foram citados aqui, você vai ver que os atletas, eles fazem sempre um esforço repetido por longos e longos anos. Sempre trabalhando em busca de uma versão mais perfeita daquele determinado movimento. E quando você chega a uma certa idade, você começa a pagar o preço por trabalhar demasiadamente com a sua máquina, que é o seu corpo. Então, geralmente, o atleta do vôlei vai machucar o ombro. Por quê? Porque ele esforça. Ele faz aquele repetido movimento de cortada quantas milhões de vezes durante a carreira dele. E no nosso caso, quantos milhões de agachamentos, quantos milhões de supino, quantos milhões de desenvolvimentos que nós temos que fazer para conseguir atingir o máximo de performance. Então, isso acarreta essas lesões que são desgastes articulares, que são naturais, para qualquer pessoa que submete o físico a um tipo de esforço muito acima da média durante o longo período. Então, se você vê jogadores de futebol, joelho, tornozelo, todos com problemas, justamente por causa disso. Então, a lesão, ela faz parte do esporte e ela só existe por quê? Porque você trabalha sempre naquela linha do 100% para mais. No limite. É sempre no limite, tentando sempre aprimorar cada vez mais. Então, essa busca pelo aprimoramento, é óbvio que você vai ter uma lesão ou outra, ou como no automobilismo. Você vê que o cara está ali sempre quebrando o recorde, mas volta e meia o que acontece? Um acidente. Exato. Por que acontece o acidente? Porque ele estava em alta performance. Se ele estivesse no limite de segurança, isso provavelmente não teria acontecido. Mas ninguém quebra recorde no limite de segurança. Imagina. Então, é isso que acontece dentro do nosso esporte. Eu tenho os dois joelhos com essa lesão de desgaste. Que é cartilagem, risco. Cartilagem desgastada por excessos de agachamento e por uma falta de técnica ajustada, como hoje. Porque é aí que você vai se aprimorando cada vez mais para ir se aprofundando e conseguir manter o treino. Então, eu desenvolvi essas lesões pelo início de carreira, trabalhar com muitas cargas, sem o devido ajuste da posição do exercício. Então, isso acabou acelerando o processo de desgaste. Os cotovelos eu desenvolvi hipocondilite, que é uma lesão muito comum em praticantes de musculação. Ah, é? Então, as minhas lesões são essas. Além disso, também desenvolvi desgaste nos dois acromes. No meu ombro aqui e tive que fazer a artroscopia. Tanto nos dois cotovelos, quanto nos dois ombros. Teria que fazer uma... Na verdade, no meu joelho eu já não tenho mais condição de fazer nada. Eu teria que fazer um enxerto de cartilagem. Para tentar... Ligamento está ok? Não, são todos ok. Minha lesão não é muscular. Então, ficar osso raspando no osso, é isso? É a cartilagem que vai acabando e você gera cada vez um atrito maior. Entre cartilagem, que está no fim, e o osso. E aí o osso vai desgastando, é isso? Vai desgastando, aí libera líquido sinovial, fica cheio de água, água no joelho, é exatamente isso. Ah, é isso? É isso. Então, se dá água no joelho. É o excesso de líquido sinovial dentro da cápsula articular. Aí tem que tirar esse líquido? Aí você tem que tirar. Tem que tirar esse líquido de vez em quando. O Renato também tem algumas lesões, né Renato? Tenho, é... Eu tenho algumas lesões. Tenho algumas, não tenho várias. Histórico de atleta e atleta já mais velho, sem lesão. Você está com dois veteranos aqui, cara. E por que vai ficando mais velho, fica mais... Máquina, né? É? Isso é qualquer esporte. Quando você é mais novo. Me fala, porque vai chegar um momento que até o Cristiano Ronaldo, que é esse fenômeno como atleta, vai ter que jogar a toalha. Poxa, o que está acontecendo que os times do Cristiano Ronaldo não estão ganhando como antes? Cara, o rendimento cai. Até para um Cristiano Ronaldo, o rendimento cai. Sim. E aí você fala assim, poxa, mas ele é disciplinado, ele isso, ele aquilo. Você já viu, por exemplo, o próprio do Brasil, ele... Quem? Caramba, que jogou no Palmeiras. Ah, sei, sei o... Não, não, não é o Felipe Melo, não. Ele está falando isso. Jogador. É, que o cara é disciplinado pra caramba. Até hoje está bem. O Zé Roberto. O Zé Roberto, cara. O Zé Roberto. Você pega o Zé Roberto, por exemplo, cara, cara é trincado. Atleta. E ele tem um estilo de vida que até hoje ele é atleta. Aí você fala assim, poxa, por que ele não está jogando ainda? Porque a alta performance cobra. Adianta. Ele é um atleta incrível, ele tem um físico incrível, mas se colocar ele com os garotos de 18, de 20, não vai ter o mesmo rendimento. Então, é isso que é louco, porque esses garotos não têm a inteligência de músculo. Sim, mas tem a idade ao favor. É, então, por quê? A juventude. Porque tudo regenera mais rápido, é tudo... Sim. Máquina está nova, né? Máquina está nova, né? Máquina está nova. Não tem como. Eu com 39 anos... Pegar uma vecão velha pra contar com o de hoje. Está rindo o quê, ô? Está rindo o quê? Não, não, não. Eu pensei na minha máquina. Ah, então beleza. A máquina está com quanto? 40 aí? 4.7. Mas não tem jeito, né? O lance da gordura também, né? A resposta metabólica. A resposta metabólica. Está diminuindo. Eu não sei onde eu li se tem a ver, mas a partir de uma idade, se você não fizer nada, mantiver sua vida normal, é um quilo por ano. Sim. Mesmo você não exagerando nada, mantendo a mesma coisa. Eu tinha um amigo meu que era obeso. Na casa dos 30 e poucos anos, ele, obeso, brincava comigo. Ah, se bobear meu exame de sangue é melhor do que o seu. Minha saúde está ótima. Eu falei pra ele, é uma questão de tempo? Não, mas eu estou bem pra caramba. Muitas pessoas obesas se orgulham do seu exame de sangue, mas não entendem. É uma questão de tempo. Hoje, hoje, ele é uma pessoa extremamente doente, que leva uma vida de qualidade de vida muito baixa, porque ele tem severos problemas, tem que tomar um monte de medicamento, vive mais doente do que bom, porque cobrou. Exato. Tudo que você faz, a gente costuma dizer o seguinte, tudo que você faz, você colhe lá na frente, não tem jeito. Alimentação também? Alimentação, tudo, a falta de atividade física, tudo você cobra. E, às vezes, não é hoje, entendeu? Só que, também, na alta performance, também é assim. Às vezes, você vai lá... Te dá uma sensação, às vezes. Você é uma máquina. Você está na juventude e você está voando, cara. Só que, aí, quando você vai ficar mais velho, você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. O estilo de vida, por exemplo, a gente falou do Zé Roberto, que o Zé Roberto levou, faz parte da vida dele, cara. Ele não está mais jogando e o cara está trincado. E a quantidade de jogador que você viu quando parou de jogar foi desse tamanho? É. Porque parece até que é meio uma maldição, né? O cara pariu do lugar. É uma maldição. Porque ele relaxa. Na verdade, ele não conseguiu construir uma vida de atleta. Sim. Um estilo de vida de atleta. E isso, o futebol, naquela... Principalmente na época passada, permitia. Futebol, arte, né? Do tipo, eu tenho talento. Sim. E aí, com o talento, eu vou deixando. Ou quantas vezes a gente, por exemplo, jogador ali, fala, pô, fulano de tal voltou de férias gordo. Ah, vai ter que fazer dieta, tal, tal, tudo. Cara, hoje, o esporte mudou. Não existe mais essa no futebol de talento. Talento, o cara mete três caras ali pra te marcar e acabou do talento. Hoje, o esporte é, o futebol é, alta performance. O cara tem que ter um puto no rendimento. O cara ataca e ele volta e marca. Segundo, estratégia. É um jogo de teatriz. Eu tenho a minha estratégia contra você, sua estratégia. Terceiro, é um tocando pro outro. Então, cadê o talento? Então, hoje, o bom jogador de futebol, ele tem o talento? Tem. Mas o que ele mais tem é rendimento. Se o cara não for atleta, não adianta nada ter talento. É, ele não vai conseguir se ver no contínio, porque ele não aguenta. Não vai longe. O Romário, hoje, não sei como seria, né? O Romário, o... Quem mais? O Sócrates. Lembra o Sócrates? Bebia cerveja pra caramba e tal. É muito trabalho o Sócrates. Não, ele era demais, cara. Mas hoje, do jeito que o futebol é jogado, acho que não daria, né? É. Já o Pelé já era atleta naquela época. Você vê como ele estava muito à frente de todo mundo. Ele já era atleta. É, é o que o Arnold é pro nosso esporte. É o Pelé. Muito à frente do tempo. Tanto é que o Arnold deu uma entrevista esses dias e ele falou que... Falou? Falou que o treino pra ele... Ele sofreu uma... Foi quem que perguntou pra ele? Aquele rapaz. Aquele cara que ficou boquiaberto lá do programa do Tapa lá. Foi fazer uma entrevista nele e falou... Por que você treina até os setenta e poucos anos? O Arnold virou e falou assim... Eu escovo os meus dentes, eu tomo café da manhã todo dia, eu acordo, eu vou trabalhar. Isso tá presente na minha vida? Faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida como todos esses outros fatores. Treinar faz parte da minha vida. E essa é a realidade de todos nós. A gente não treina pela estética. Já não é mais isso. Em algum momento pode ter sido, mas virou outra coisa. Muzi vai vir aqui e você pergunta pra ele, por que você treina? Se você tá treinando pensando no seu shape. Você treina porque aquilo ali alimenta a tua alma, cara. Te faz bem. Mas tem um pouco de vício, de dopamina, de você sentir falta? Com certeza. Você quebra a perna e tem que ficar o maior tempo sem treinar. Você fala, putz, fica mal por causa do treino. Não tenha dúvidas. Eu passei por esse período agora há pouco, que eu tive Covid, sofri uma cirurgia. Quanto tempo? Não poder treinar. Quanto tempo? Com o Covid foi 10 dias de internação. E 10 dias você já ficou louco pra treinar? Não. Eu já vinha sofrendo cirurgias desde outubro. Então eu já vinha desde outubro assim, sem uma frequência adequada de treino. E isso pra um cara que tem uma vida de atleta é muito fácil. O seu caso é o contrário do meu. De entrar em depressão. Quando eu tenho que treinar, que eu entro em depressão. Eu falo, eu vou ter que treinar, cara. Mas não era assim. Eu era de treinar todo dia. Porque eu só preciso voltar, virar essa chave. O lance, Vilela, é que você só faz de duas formas. Ou pelo amor ou pela dor. Eu espero que você não tenha que fazer isso pela dor. Já foi um pouco pela dor. Porque eu fui pro MUSE. Eu fiz um Gcap no MUSE. Foi meio assustador, cara. E um detalhe. As coisas só funcionam pelo amor. Elas podem começar pela dor. Mas só funcionam pelo amor. Vou te dar um exemplo clássico. Você falou assim pra mim. Renato, é uma luta pra mim. É um desânimo quando eu lembro que eu tenho que treinar. O nosso corpo, ele é extremamente adaptativo. Com certeza. O ser humano é um dos bichos mais adaptativos que tem. Você ensina pra ele? Adaptativo. Hoje, o seu corpo está adaptado ao sedentarismo. Ao meu estilo de vida. Ao seu estilo de vida. Então, eu durmo tarde e acordo tarde. Eu durmo tarde e acordo tarde. Eu dependo de um café pra acordar. Porque senão eu não desperto. Eu preciso tomar um chá pra dormir. Senão eu não durmo bem. Eu preciso do meu... Come muito no jantar. Preciso comer nesse horário. Porque esse horário tem fome. Legal. Tudo que você altera nesse ecossistema que você criou. O seu corpo responde. Ele se reprograma. Ah, hoje eu vou acordar mais cedo. Meu Deus do céu, cara. Eu fui dormir mais cedo ontem. Não adianta. Hoje eu tive uma reunião muito de madrugada. 11 horas da manhã. Você fica sonado. Nossa. 11 horas da manhã é muito de madrugada. Pra gente que ontem foi até tarde, né? Eu ainda fui dormir 4 horas da manhã assim. Tipo, 11 horas da manhã. Sabe aquela... Azedo. E ainda foi por um negócio. Eu pedi desculpa pro cara, mas... Então, mudar o horário de acordar. Ah, vou dormir mais cedo hoje. Você rola na cama e não consegue dormir. É. Bom, eu vou fazer um treino. O seu corpo começa a arrepiar na atividade física. Porque ele começa a te imaginar. No sofá. Na TV. Sim. Comendo. Nas palhinhas de goma. Ou até às vezes só na companhia do seu filho. Sem extravagância. Então, é isso. É isso. Sem extravagância. E ele remete essa lembrança. Olha como o nosso corpo é maroto. Ele remete essa lembrança em você. Pra mostrar que isso te traz prazer. E aí você desanima. Tá. Então, vamos começar pela dor? Vamos. O primeiro passo que eu preciso fazer. Eu preciso alterar esse ecossistema. Eu vou ter que lutar contra o sistema. E lutar contra o sistema é estar preparado pra uma resposta, um feedback negativo do seu organismo. Ele vai responder negativamente. Então, vamos lá. Vou ir dormir cedo hoje. Legal. Cara, rolei na cama a noite inteira. Dane-se. Vou acordar. Acordei cedo. Fiquei a noite. O dia... Dane-se. Aí a noite você dorme de novo. Aí você consegue dormir. Quando você começar a perceber, lá pro quarto, quinto dia, você começa a mudar. Eu fiz isso com meu sogro. Meu sogro tinha... Meu sogro foi a vida inteira empresário de casa de show. Tá. Então, ele tinha uma vida totalmente bagunçada. Falei pra ele, para. Para com isso. Porque você não trabalha mais com isso. E aí eu falei assim, luta contra o sistema. Uma semana. Uma semana apenas. Um cara que vivia isso 10 anos. Foi o suficiente. Hoje, 11 horas, ele vai dormir. 7 horas, ele acorda padrão. Padrão. Acabou as insônias. Acabou as dificuldades. Porque o seu corpo é adaptativo. O pessoal fala assim, nossa, isso é bom, isso é bom, isso aqui é saudável. Não, peraí. Bom, o conceito de bom pro seu corpo é muito relativo. Porque ele quer você do jeito que você tá, amigão. Por quê? Ele quer você com essa barriga. Ele quer você com pouco músculo. Ele quer você só curtindo. Só descansando. Porque é uma herança genética. O homem primitivo, ele... Caçava. Menor esforço. Pegava comida, guardava e eu tenho que estocar... Estocava. Como? Pro inverno, pra quando não tem caça. Gordura. Não tem outro jeito. Isso a gente tem essa lembrança no nosso DNA desde aquela época. Se chama genética. Desde quando nós fomos criados. Mesmo que a gente hoje compre comida no supermercado, seja fácil, não precisa caçar, a gente tem essa preguiça ainda de estocar gordura. Então, mas se você tivesse que sobreviver e caçar... É. Você teria o estoque de gordura? Seria necessário pra quê? Pra te fornecer energia pra isso. Eu acho que ele tá dizendo, Olene, que o meu estoque de gordura não serve pra nada agora, porque eu não caço. Você entendeu? E é verdade. Você não precisa mais dele. E devia ter também o lance do clima, né? Se o cara mora num clima muito gelado, tinha mais capa de gordura pra... Conseguir suportar o frio. Pra suportar o frio e época de comer menos também, né? Sim. Você vai ter que ensinar o seu corpo de que você continua comendo. Você tem que ensinar o seu corpo de que você não vai morrer com um percentual baixo de gordura. Você tem que ensinar o seu corpo de que fazendo atividade física e ganhando massa muscular, você vai ser capaz de alimentar essa massa muscular. E como é que você faz isso? Batendo de frente com o seu metabolismo e com a tua genética. Renato, eu nunca vi meu abdômen indefinido. Claro, você nunca ficou tempo suficiente em dieta pra isso. Pior que eu já fiquei com o abdômen indefinido. Já? Já, já. Então, ele existe. Ele existe, cara. Você pode chegar pra alguém e falar assim, eu juro pra você que ele existe. Você tá com o braço, você tá com o ombro. O abdômen é a última coisa, cara. É meio pro corpo falando assim, cara, eu vou te dar. Isso é a última coisa que eu vou te dar. Mas agora meu abdômen é negativo. Ele se nega a diminuir, cara. Você tá com quantos anos? Eu nasci em 70, mas eu tenho 39 anos. Entendi. Eu sou ruim de conta, entendeu? Já tem esse problema de idade também, não tem? Isso é mais difícil ou não nada a ver? Você vai perdendo testosterona, né? E aí... Seus exames de testosterona não estavam bons? Tavam baixo. Tavam baixo? Normal. Então, o músico vai vir aqui quinta e a gente vai falar sobre isso também. Virei no texto baixo. Hipotereodismo. Hipotereodismo. Quando o cara tá de texto baixo, geralmente a gente fala que não tem vento nesse morro. A pipa não sobe mais. Carregamento de azulzinha. Você viu o exército aí? Ah, agora tá tendo, hein? Os caras querem ir pra lá dentro. É, eu não sei quantos mil aí de Viagra. 35 mil. 35 mil comprimidos. Comprimidos de quê? De Viagra? De Viagra pro exército. Pro exército. Eu não sei se é verdade. Pra instalar a picadura militar. Ah, isso se for. Mas eu não... Eu não entendi também. Parece que pra quem tem problema cardíaco... Aí hoje saiu também de... É... O cara, quando coloca o implante no pinto, como chama? Prótese. Prótese peniana também. Não sei quantas próteses penianas pro exército, cara. A desculpa da compra dos comprimidos era pra pressão alta. Ah, é? Foi isso que falava? A desculpa da compra. É, então eu também. Eu compro pra pressão alta também, às vezes. Então, mas é isso. Hipotereodismo. Tensoteona na baixa. Pré-diabetes. Colesterol. Pré-diabetes e gordura no... Fígado. Fígado. Estetose. É, eu acho que é isso. Estetose hepática. Aí eu tô tomando remédio pra hipotereodismo regulou já, que o musica... Tem quatro. Hã? Tem quatro. Ah, eu acho que sim. Eu tô tomando desde dezembro, então já... Isso é muito importante. É. A tireoide é a glândula que regula o seu metabolismo. Sim. Se ela estiver zoada... Se você estiver alterada, você pode ficar gordo sem fazer nada. Ou você pode, do nada, começar a ficar magro demais. Perder massa. Também. Perder massa muscular. Ela é o regulador metabólico. Você pode ter alternância de temperatura no corpo. Sim. Você pode ter problema de insônia. Caramba. As pessoas... E a glândula tireoide, ela é silenciosa. Tá vendo? Você nunca imaginaria que você teria esse problema. Todo o negócio. Ao menos que você faça um sinal, né? É. Que doido. Insônia pode ser um sinal disso daí também. Isso é complicado. Esteatose hepática, gordura no fígado, é um dos quadros que mais leva risco a cirrose hepática. Risco de morte. Dependendo do... Cirrose é um lance de álcool. Não. Também. Também, né? O álcool leva a cirrose. É. Sem beber álcool, dá pra ter cirrose? Sim. Eu acho que a maioria das pessoas que tem sérios problemas hepáticos, está muito mais ligado à esteatose hepática do que ao alcoolismo. Por má alimentação. É. O lance é o seguinte, Vilela. É uma má alimentação durante muitos anos. É o quê? É uma má alimentação. Ah, isso. Isso, com certeza. Durante muitos anos. Então, você vai acumulando, 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 até uma hora que o negócio estoura. Então, você está chegando num momento da sua vida em que as coisas começam a aparecer agora que são fruto do que você fez no passado. E isso vai acontecer com qualquer pessoa. Exato. Então, você sempre vai pagar pelo que você fez ou deixou de fazer isso. O que está acontecendo com nós hoje. E você sabe o que é interessante? Nosso corpo podia ser um pouco mais inteligente e nos dar um feedback positivo, né? Do tipo, poxa, eu estou doente. Ele podia me animar para ir para a academia. Poxa, eu estou doente. Ele podia me animar para comer frango grelhado e salada. Exato. Ele podia me dar uma alergia à pizza. Ele podia me dar uma intolerância à hambúrguer. Mas é muito louco. Intolerância à lasanha. Intolerância à lasanha. Eu tenho intolerância à lasanha. Meu organismo desenvolveu essa intolerância para o meu bem. É. A grande verdade é a seguinte. O seu metabolismo não trabalha a seu favor. Nunca. Trabalha. O seu metabolismo quer ativar gordo e sem massa muscular. É. E gordo sem massa muscular. Por que sem massa muscular? O que isso é bom para ele? O que ele respira, consome energia. Ah, tá. Por causa disso. Ele quer poupar energia. Ele quer viver em stand-by. É. Você tem duas formas de consumir energia no seu corpo. Uma se chama taxa de metabolismo basal. Que é o seu gasto calórico em repouso. Para essa máquina inteira funcionar, ela consome muita energia. Boa parte do que você consome de energia está ligado à sua taxa de metabolismo basal. Só para te manter ali, ó. Respirando. Depois você tem seus gastos diários calóricos. Caminhar, conversar, se gesticular. Qualquer tipo de atividade. De fazer sexo a ir até o banheiro. Você está se movimentando, você consome energia. Parece. Mas isso é muito pouco quando a pessoa é sedentária. Existem pessoas que gastam 300 calorias o dia inteiro nas suas atividades. 300 calorias é metade de um lanche do fast food. Nossa. E o que ela vai fazer com o restante? Consome 4, 5 vezes isso. O que ela vai fazer com o restante? Deposita. Imagina o seu corpo o dia inteiro. Mas por que o corpo não pede só 300 calorias também? Ele pede 300 calorias quando você tem uma situação fisiológica. Mas e o cérebro? Você precisa. Ah, tá. O cérebro pede... O fisiológico precisa de 300 calorias. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Comi pouco, não. Não precisa. Comi mais. Se você acredita em Deus, Deus quando te criou, ele colocou sinais de liberação de hormônios do bem-estar para algumas ações. Por exemplo, quando você realiza sexo, libera um monte de hormônios do bem-estar. Você fica literalmente gozado. Quando você come, dependendo do alimento, você tem uma liberação de hormônios do bem-estar que é quase igual ao sexo. Cara, chocolate é absurdo. Meu amigo, eu tive um cara que... Meu, eu queria um chocolate. Quando você come chocolate, ela fala... Meu Deus do céu. Tem gente que prefere doce do que sexo. Acabou. Eu tive um cara que eu cuidei que ele falava, Renato, entre comida e sexo, eu fico com a comida. Nossa. Da minha mulher, eu gosto. Tu fala assim, eu amo pizza. Não mudou o Leni, não, cara. Tá quanto tempo sem transar a Leni? Eu perdi as contas, Jaca. Mais de três meses. Eu lembro o seu Jorge, cara. É, o seu Jorge, né? O seu Jorge não tá transando. Ô, buguizinho, buguizinho. Eu não sei se ela me amou. Tá mal, né, Oleni? É a maneira do condomínio. Você tá mal, né, de sexo? É, eu tô solteiro. Tá solteiro, tá bom. Tá certo. Então, pra comer, sexo... Você libera hormônio bem-estar pra comer... Mas é diferente de quando você treina e tem aquela sensação boa. E você sabe por quê, cara? Também libera endorfina. Também? E você sabe por que o seu corpo libera esses hormônios? Pra que lá atrás você pudesse procriar. Sim. Então, eu vou te trazer prazer no sexo para que a civilização cresça. É, passar seu gênese pra frente. Eu te trago prazer na comida pra você não morrer de fome. O problema é que a dose... É. A gente ficou muito bom nisso, né? Ô, como o ser humano melhorou isso daí, né? Não é, cara. Naquela época não tinha torta de chocolate, pizza. Eles tinham a carne que eles caçavam e matavam na hora. E os vegetais e outras... E frutas que achavam. Mano, pra sair muito longe, na minha infância, não tinha refrigerante, não tinha chocolate. Falar pro meu pai, tô com fome... Não tinha carro na sua boca. O pessoal fala que na minha época eu não tinha nem a matéria história ainda. Sério mesmo, meu pai, cara. Eu falava, tô com fome. Ele falava, dorme que passa. Olha que tosco que ela... Meu pai, porra, São Bernardo, metalúrgico. Quero chocolate. Ele pegava pão e colocava açúcar dentro. Fala, toma doce aí, vai comer aí. Você é de São Bernardo? Sou. Não, não. Eu sou do interior, mas eu morei... Muito tempo lá. Até os 17 anos lá em São Bernardo. Bairro Assunção. Eu moro... É, eu moro atrás da Volkswagen. Pô, tô ligado onde é. Eu era no bairro Assunção e meu pai trabalhava na Scania, que é perto lá da... Sim, eu morava ali, na Scania. Pô. Corredor ABD ali. Total. Carmanguinha ainda, tem aquela Carmanguinha? Tem a Carmanguinha. Tem, até hoje. Nunca mais foi pra São Bernardo? Ah, vou de vez em quando visitar amigos só, mas... Putz, vou e volto, assim. Mas faz tempo, viu? Mas, Vilela, o nosso corpo, ele é adaptativo. Muito. Se serve de recado pra galera que tá acompanhando e que também se sente totalmente desmotivado pra fazer uma atividade física, acredite, essa motivação nunca vai vir. O que talvez venha é por um estado de choque, por exemplo. Pela dor, né? Um dia você vai olhar no espelho e falar assim, cara, eu preciso mudar esse jogo. Ou você pega os exames, fica com medo da morte e fala assim, cara, eu preciso mudar esse jogo. Mas, se você depender da tua vontade de você um dia acordar com vontade... Não, você tem que lutar contra o sistema. O pior é que, às vezes, eu me imagino treinando e é uma sensação tão boa. Eu fico imaginando eu treinando, eu fazendo não sei o quê. Aquilo já me satisfaz, eu não vou treinar. Depois passa. Você passa. Tipo, eu falo em pausa. Até musiquinha... Só de se imaginar. socando lá e tal. Treino virtual. Treino virtual. Podia ter, né? Vai ter daqui a um tempo, né? Vai, os seus exames vão continuar excelentes. Lá no joguinho eu tô arrebentando, né? Os exames. Caramba. Mas, Júlio, você quer falar mais uma coisa sobre isso? Depois a gente volta. Mas a gente parou lá, então, você era uma criança e tal. Tinha o Schwarzenegger, os caras que você admirava. Ele era a minha inspiração. Então, a minha história começa aos 17 anos. Mas você era do esporte? Jogava futebol? Jogava basquete. Gostava de basquete. Queria ser jogador de basquete, mas não tinha altura pra isso. E também não era bom o suficiente pra isso. Cheguei a fazer alguns testezinhos, mas não aconteceu nada. Aí eu comecei a descobrir a musculação pelo fato de ser um cara extremamente magro. Me sentia fraco. Magrelão assim? Sim. Minha altura é 1,84m e eu pesava 62kg. Nossa, cara. Então, os apelidos eram inúmeros. E aquilo é óbvio que não me deixava satisfeito. Sempre fui da zoada. Sempre apelidei todo mundo também, não é isso? Ah, eu sofri bullying. Não, eu era da zoada mesmo. Quinta série nunca saiu de mim. Exato. Mas, nessa época, isso me chateava, porque eu realmente me sentia inferiorizado. Então, a musculação, quando eu comecei a praticá-la, me trouxe essa segurança e essa autoestima. E, dali em diante, eu não consegui parar mais. Na primeira academia que eu frequentei, já existiam quadros de fisiculturistas e aquilo acabou me fascinando. E, a partir daquele dia, eu comecei a me imaginar com um físico pelo menos parecido com aqueles. Isso tem muito a ver com a psicologia. Então, se você for levar em consideração, a década de 90 foi uma década que os super-homens fizeram muito sucesso. Então, você teve Schwarzenegger, você teve o Stallone, você teve o Van Damme, o próprio Bruce Lee, que os filmes vieram na década de 80 para aparecer aqui no Brasil. Então, eram super-estrelas do cinema associado ao que nós assistíamos na TV com relação a desenhos. Então, você tinha Thundercats, você tinha o Rambo mesmo. He-Man. He-Man. Todos os desenhos com super-heróis Falcon extremamente musculosos. No subconsciente você já ia conseguir nessa ideia, né? Exato. Então, no subconsciente tem até um documentário que relata muito bem isso daí. Eles comparam esse... Bigger, Stronger e Faster. Esse documentário, ele relata exatamente o porquê que o esporte evoluiu e o que que faz a maioria das pessoas buscarem essa aparência mais forte, mais musculosa. E é um problema que meio que generalizado das pessoas que se sentem inferiorizadas. Então, a musculação ela consegue trazer essa autoestima e essa segurança que falta para esse perfil que era o meu perfil assim como o do Renato e assim como da maioria dos atletas. Ah, é? A maioria dos atletas... As histórias são parecidas? Vai ter uma história semelhante com relação à busca por uma melhor aparência. Não depende de mesma escola. A minha escola veio de um menino muito franzino, muito magro. O Renato já tinha uma escola que era diferente, que era do menino que já tinha um pouco mais de obesidade. Então, as escolas são diferentes, mas no final elas se encontram sempre em busca do mesmo objetivo. E quando você começa a ter elogios por causa da sua aparência cada vez melhor, isso vai te motivando e vai fazendo que você crie o hábito porque esse hábito faz você se sentir melhor. Então, essa associação com a musculação para nós atletas é exatamente essa. Nós treinamos para nos sentirmos melhor. No meu caso, no caso do Renato, a gente já luta contra a idade. Então, trazer uma melhor versão depois dos 40 anos sempre vai ser um desafio e cada dia que passa se torna um desafio maior. Então, a gente costuma brincar muito que agora eu estou treinando para ser pai. Ele já é pai do terceiro filho e eu estou treinando para ser pai. E a gente fala, eu quero estar com 60 anos e estar brincando com o meu filho, estar com saúde para isso. E outra coisa, eu não quero me tornar aquela figura que você vê, aquela figura que você aprende quando você vai fazer suas primeiras aulas para tirar a carteira de motorista que é de uma figura de idoso com uma mão na coluna e uma bengalinha simbolizando dor. Então, quando você pensa em terceira idade vem logo uma associação de uma pessoa velha uma pessoa fraca uma pessoa que já não tem mais o nível de energia bom. Entendeu? Então, eu não quero ser essa pessoa café com leite com 60 anos. Eu quero ser mais do que isso. então, é óbvio que respeito outros valores são fundamentais, mas essa boa aparência me faz crer que é o melhor caminho para longevidade e conseguir chegar aos 80, 90 anos com o primeiro saúde e depois com o físico que me possibilite manter todos os movimentos que o que mais acontece com as pessoas com mais de 60 anos elas começam a perder massa excessivamente, começam a ter quedas, quebrar os ossos e alguns acabam cadeira de rodas e aí você vai até o médico e o médico não receita uma musculação não receita uma atividade física por quê? Porque você começa a entrar num critério que também é capitalismo e se o médico receitar musculação para todo mundo menos pessoas vão precisar dele e aí que mora o grande problema cada um defende o seu pão então aqui eu estou defendendo o meu entendi é isso seu pai é vivo ainda? é então e ele era atleta foi jogador profissional e tal largou tudo quando eu nasci porque aí tinha que pagar as contas e tal jogou no Penapolense treino no Corinthians e hoje cara ele está com a dificuldade de andar absurda se você vê as perninhas dele tão fracas mesmo ele dá aquele negócio sarcopenia sarcopenia idoso foi muito mas tipo até 45 anos jogava futebol um gordão com a galera mas aí ultimamente ele está tão fraquinho os níveis de testosterona dele estão muito baixos porque ele já tem umidade avançada e a falta de atividade física faz com que ele fique cada vez pior você sabe que mata Julião é que ele tem muita dor as pessoas acham que elas tem uma atividade física regular porque jogam bola de final de semana é e não é isso não é até então eu jogo todo domingo eu jogo mas não é a mesma coisa não não é nada não é nada nada seria nada seria injusto mas eu posso falar que está muito longe do ideal porque a atividade física está ligada a um pouco de irregularidade sim porque o seu corpo lembra o que eu disse ele é adaptativo então você vai jogar uma vez em semana aí o jogador típico de final de semana ele entra em campo aceleradão tirando um sarro de todo mundo vou fazer gol em você vou fazer isso chega lá aceleradão ele corre 10 minutos língua para fora porque ele não tem condicionamento aí o que ele faz ele senta um pouco ou troca ou ele já vai para a banheira já toma umas brejas ali aí não calma daqui a pouco daqui a pouco o time dele sai e ele já abre uma pumba é isso na verdade ele estava esperando isso é ele foi para isso o futebol era desculpa aí ele volta joga mais um pouco volta toma mais outra aí o que ele faz ele já começa a ficar do lado de fora do campo tirando um sarro dos caras com o copo na mão sim e aí quando termina o jogo futebol churrasco mais cerveja churrasco mais cerveja vamos calcular que naquele jogo de futebol ele gastou 200 calorias na cerveja e no churrasco ele consumiu 1.500 a conta não fecha a conta não fecha e às vezes isso é até prejudicial é muito perigoso ser um atleta de final de semana é o mais lesivo na verdade e o risco cardiovascular também então você é um cara absolutamente sedentário de segunda a sábado aí no domingo você quer ser o atleta e aí às vezes você é competitivo não quer passar dentro do seu amigo fica igual um doido correndo lá com a língua pra fora e o coração lá não tá acostumado com isso frequência cardíaca lá em cima colesterol lá na tampa porque se não se alimenta bem só come carne vermelha o ataque do coração carne gorda ainda é então é onde acontece mais lesão é no futebol de final de semana é eu fui fui ter minhas lesões tudo depois de velho por causa de futebol três vezes joelho duas vezes ligamento e uma vez menisco também entendeu agora se você tivesse uma periodicidade não seria com certeza um diferencial pra evitar que essa história que o seu acontecesse total então o que mais acontece hoje no cenário é isso o que nós tentamos prevenir é isso porque a musculação ela serve de base pra qualquer esporte então se você treinasse musculação três vezes por semana e fizesse o seu futebol de final de semana aí sim a gente tá começando a conversar em uma pessoa que tá buscando qualidade de vida eu sei que se eu conseguir que é diferente de performance se eu conseguir duas semanas de treino cara eu vou embora o duro é já consegui uma vez duas vezes na semana mas aí cara qualquer coisa me atrapalha eu tenho que ter foco mesmo você tem que usar isso como primeira atividade do dia é eu só treinei o que é engraçado se você fizer isso primeira coisa do dia você vai conseguir é tem que ser se eu deixar pra depois tudo vai ser mais importante tem que acordar e fazer lembra que eu disse sobre lutar contra o sistema então vamos lá normalmente o cara acorda na segunda-feira e fala assim hoje eu vou pra academia é tanto que o dia mais lotado da academia é segunda-feira lembra quando é academia o dia mais vazio qualquer sexta-feira sexta-feira não tem aula ninguém vai então o cara chega na academia segunda-feira quando ele chega ele já encontra dificuldade de achar um lugar pra estacionar o carro aí ele fala aí enfim ele estaciona o carro quando ele chega a academia tá tomada é a 25 de março vou pra esteira aí ele sobe na esteira e fica ali no celular quando ele vê deu 30 minutinhos ele fala preciso fazer alguma coisa de musculação qual a máquina que tá vazia é isso as academias de rede principalmente as low costs ela tem um perfil pra te expulsar da academia como assim? ela não quer você na academia é o mundo capitalista imagina uma academia que custa 5, 6 milhões é o preço de uma academia low cost e ela te cobra 100 reais por mês de mensalidade apenas 100 reais meu amigo se você pegar a tua família e for numa lanchonete você vai deixar num lanche ali pra cada um é um mês de academia por 100 reais como é que fecha essa conta? fecha essa conta tendo 4 mil alunos tá e se esses 4 mil alunos resolvessem ir pra academia? não tem aparelho pra todo mundo nunca não ia ter a gente no teto então uma academia low cost ela vive das pessoas que pagam a academia e não vão talvez você seja matriculado com alguma academia um dia e nunca foi a grande maioria das pessoas pagam a academia porque 100 reais é barato ela coloca no cartão de crédito a consciência fica tranquila exato tá matriculado você treina? treino vai ver meu cartão de crédito e aí ele vai uma vez na semana às vezes duas às vezes ele fica 3 semanas sem ir na academia esse é o cara que mantém a rede de academia low cost entendi se a gente fizesse uma campanha ó amanhã quarta-feira campanha aqui pessoal todo mundo na academia amanhã se todo mundo resolvesse isso na academia fechou afundava não o cara ele tava em desespero como é que você atende quatro mil pessoas em um dia mas você falou que os equipamentos também não ajudam a pessoa a ficar é porque você vai chegar lá vamos ver qual equipamento tá vazio aí você faz um dois equipamentos vazios vai embora tá na outra semana você não tinha treinado nenhum dia o que que você tá na terça-feira quebrados tá aguentando de dor consegui levantar meu braço hoje não vai dar pra ir pra academia cara aí você vai lá mete um relaxante muscular tal tudo quarta-feira vamos lá novamente aí você vai na academia de novo na quinta-feira o que que você tá quebrado aí chega sexta-feira sexta-feira happy hour né cara vou com os caras ali já volto entendeu não vai sexta sábado você já acorda daquele jeito domingo meu amigo domingo até Deus descansou no domingo me erra tô fora e aí você vai na segunda-feira de novo e você vai se quebrar de novo nossa é um círculo vicioso você tem que quebrar isso total total é desanimador não é não cara eu ia treinar amanhã mas vocês falaram que meu equipamento aí né olha os caras colocando já mas o é nova quer dizer nova eu comprei usada mas essa escada cansa hein cara escada é terrível é o cardio mais intenso que tem tava fazendo meia hora de escada é uma porra queima bastante calorias é o que mais queima deixa eu perguntar e vocês dois como vocês conheceram qual que é a história de vocês é conta aí Julião vamos lá eu conheci o Renato na academia academia Nautilus em Santo André em meados de 2000 o Julio era tosador de pudro é sério é sério ele fazia aquelas argolinhas como ninguém no pudro é sério esse pompomzinho esse pompom trabalhei com isso seis anos é mesmo não foi meu primeiro emprego meu primeiro emprego foi um depósito de material de construção em Santo André é tudo isso em Santo André sempre em Santo André eu sou de São Caetano mas eu vivi a minha vida toda em Santo André e eu fiquei trabalhando seis anos como tosador entrei na faculdade de educação física já queria ser fisiculturista e o Renato tava começando no ramo empresarial ele tava abrindo loja de suplemento primeira loja de suplemento dele e aí ele me convidou pra trabalhar com ele eu não sabia de nada fiquei meio assim receoso mas já era o momento de eu parar também já tava querendo parar de trabalhar com com tosa porque eu queria me dedicar exclusivamente ao esporte e eu já via que existia uma a gente acreditava realmente que existia uma possibilidade de crescimento mesmo essa possibilidade não existindo né Renato era muito depois de muito tempo era mais fé do que realidade é não tinha como o esporte ele era muito precário na nossa época né então nós competíamos realmente por amor hoje você tem patrocínios aí que realmente valem a pena tanto quanto no futebol no voo é que começa hoje já tem uma estrada pavimentada agora na nossa época realmente não tinha nem estrada de terra você tinha que ir abrindo com o facão ali com o facão abrindo aquele isso o matagal ali você tinha que ir abrindo então eu fiz parte dessa época realizei minha primeira competição em 2001 trabalhei cerca de dois anos na loja do Renato depois da loja já estava me formando em educação física comecei a atuar como personal e preparador de atletas e aí vim estendendo essa carreira até meados de hoje aí hoje nós temos eu trabalho ainda como consultor né na verdade e junto com o Renato eu tenho um projeto que chama Shape do Sonho em 60 dias onde nós temos mais de 6 mil alunos e associado a isso nós ainda temos a rede de academia Zeronberg onde eu sou sócio de uma das unidades então minha vida acabou se voltando totalmente pro esporte virou total exato e comecei a sem nenhuma perspectiva realmente por amor e no final das contas hoje se tornou uma coisa muito mais profissionalizada onde a gente consegue ter muito reconhecimento tanto profissional quanto você se conheceram que ano que é? 2000 ah 2000 2000 Renato nunca tinha competido também ele realizou a primeira competição na mesma época a gente começou a competir na mesma época no mesmo ano eu fui em 2001 e de lá pra cá aí o Renato saiu da área ele começou a ir pra química virou empresário do ramo químico e eu continuei atuando tanto quanto atleta no meu histórico sempre foi muito mais voltado para o esporte agora que eu tô velho que eu tô tentando montar meu pé de meia mas eu sempre fui apaixonado demais pelo esporte meu sonho sempre foi conseguir chegar no máximo de performance que é o Mr. Olimpia que é o maior evento do mundo não consegui realizar esse efeito mas eu vou tentar ainda mais algumas vezes é porque tem tem várias etapas que você precisa eu tô na última tá na última? eu tô na última que é brasileiro? não, não, isso é no Amador ah é como que funciona? você tem uma categoria que você desenvolve no Amador então antigamente nós tínhamos uma federação que havia essa necessidade de você galgar é né eventos menores pra maiores hoje na federação que nós fazemos parte não existe mais essa necessidade você com um show regional já abre a janela pro show principal Amador e se você se consagrar campeão desse show principal você já é pleiteado com o Procard que te dá direito a fazer as competições profissionais onde o primeiro lugar tem a chance de competir no Mr. Olimpia que é o maior evento da modalidade então hoje eu tô nesse estágio eu e o Renato na verdade nós temos o Procard e agora competir na mesma categoria ou não? na mesma categoria qual que é? Classic Physique eu era antes Open e o Renato era o Renato era pesado Open é aqueles caras bem grandes bem musculosos Open é acima de 100 quilos eu pensei que era quem tava começando não tem nada a ver é super pesado seria um super pesado e o Classic? o Classic é um peso por altura você tem um limite de peso devido a sua altura então no meu caso eu poderia pesar 104 quilos não sei se é 101 101 101 quilos que eu tenho 2 centímetros a mais que ele então são são medidas que são obrigatórias pra você conseguir adaptar o físico pro que a categoria exige feito isso você classifica pro Olímpia e aí você consegue competir no maior show do mundo quando que é? sempre no final do ano geralmente em outubro mas devido a essas condições que aconteceram nesses últimos tempos eles acabaram modificando a data colocando agora em dezembro vai ser em dezembro é ano passado tinha sido em Orlando por causa da pandemia esse ano vai ser novamente em Las Vegas ah é? sim vai ser na época da Copa do Mundo do Mundo vai ser tudo vai ser a final do Mister Olímpia vai ser num sábado e domingo é a final da Copa do Mundo nossa a final da Copa do Mundo se eu não me engano é dia 18 e o Mister Olímpia final é dia 17 então é um evento que não para mais é imagina como é que vai ser quantos dias são de Mister Olímpia? dois ah só dois? só dois breve e final breve e final no Pro né Julião aí tem as categorias amadoras entendi na verdade é um evento que ele também é uma feira só que já é mais voltado para o fisiculturismo e tem também uma competição de Strongman mas aí é só essas modalidades de força mesmo então junto com o campeonato de fisiculturismo que é sempre a coqueluche do evento acontece um campeonato de Strongman que é esses sabe aquele atleta você assiste Game of Thrones? sim sabe o Thor? sim é ele ele é um campeão de Strongman Thor B. Johnson é o nome dele antes de ser ator ele era um já um campeão de Strongman entendi ele é um cara que tinha só para você imaginar o porte dos caras não sei se ele é americano ou se ele é europeu acredito que ele seja europeu mas ele é um cara que tinha 2 metros e 3 e mais de 200 quilos 200 quilos de peso corporal é um homem que realmente parece com as medidas muito próximas de um gorila entendi é como o Bob Sapp era no MMA um cara que é fora da curva mas são caras que são extremamente fortes não tem como até por causa do peso corporal eu tinha que falar quando você vê uma pessoa muito musculosa dá para um cara que não é quase nada musculoso ser mais forte que esse cara assim ou tem que ter uma quantidade certa de músculo não tem jeito mesmo que tenha envolto gordura mas tem que ter músculo quando você fala de levantamento de peso ele também é todo subdividido por categorias de peso então se você vai em atletas que são muito baixos atletas de 60 70 quilos você consegue ver que os maiores exponenciais estão levantando de 3 a 4 vezes o peso corporal 3 a 4 vezes o peso isso mas se você colocar isso numa proporção você vai ver que tem uns atletas que são mais baixos e não tão pesados que conseguem esse score final melhor do que o de um strongman entendi entendeu mas nessa relação peso por altura agora se você for falar de marcas quem que levantou a maior quantidade de peso geralmente são os atletas super pesados ou pesados justamente pela massa excessiva quem te faz ter força é massa muscular é acontece que na maioria dos esportes envolve técnica por exemplo é muito fácil é uma brincadeira comum alguém encontrar um atleta de fisiculturismo e falar assim vamos tirar um braço de ferro é tá dois indivíduos não treinados um com grande concentração de massa muscular contra outro com baixa concentração de massa muscular fatal o indivíduo mais musculoso vai vencer um indivíduo que tem técnica é capaz de vencer um indivíduo musculoso isso é a mesma coisa no que diz respeito a carregar pesos um atleta de fisiculturismo ele tem a capacidade muscular de carregar mais peso dentro dos grupos musculares que ele tem então um atleta de fisiculturismo ele vai realizar um agachamento um exercício de musculação em cargas que 99,9% da academia inteira não será capaz sim mas isso não significa que ele vai deslocar um carro do chão e a gente muitas vezes nós somos intimados nessa brincadeira ó levanta esse carro peraí cara eu não levanto o carro eu não sei nem como é que se levanta um carro eu sou um atleta de fisiculturismo a minha modalidade tá ligada a musculação mas cara você é fortão aí você não consegue levantar ajudar a levantar carregar um armário pro brother também tipo isso também é né vem aqui na mudança de casa o sardinha rompeu o bíceps levou uma tv de um lugar pro outro cara na televisão um negócio nossa ele contando deu um negócio assim bobo assim porque não tem não tá acostumado né são movimentos diferentes são movimentos exato acabou movimentos diferentes você não tá acostumado a praticar aquele movimento entendeu você jogador de futebol falar vamos começar a jogar basquete aí daqui a pouco você torce o pé mas por que você torceu o pé é outro movimento porque é outro movimento você não tá acostumado a ficar saltitando várias vezes durante o jogo fazer aquele stand up sabe do remar como doi o pé cara não tava tanto acostumado pé e abdômen é mas o pé é muito cara você sai com o pé doendo o pé mesmo assim não é nem perna é mais pé pra se manter equilibrado é você fica toda hora é um tipo de condicionamento específico entendeu então os strongmans eles treinam exatamente esses movimentos que são movimentos específicos você vai ver os treinos dele eles tão treinando com um carro na garagem lá levantando o carro e você sabe que a maioria dos strongmans são barrigudos como você pode observar de propósito porque a gordura na região da circunferência forma como se fosse uma cinta que aumenta a estabilidade e a força dele é como se fosse uma grande cinta ele tem um cinturão de gordura que faz ele ainda mais forte principalmente quando ele carregar pesos sobre o trapézio ou pesos que ele precisa colocar sobre ele anota aí já tem uma desculpa tem uma categoria que já foi encontrada uma cinta de proteção uma cinta de proteção que é o strongman eu sou o strongman é tô treinando pra strongman isso aí tá certo cara faz sentido e por que que tem gente que treina com uma cinta mesmo de couro aqui pra levantar peso e tal pra fazer a proteção da coluna ah é da coluna mas é aqui na frente pra fazer a proteção da coluna não mas você tá pegando a cintura toda então vem desde trás até a frente pra dar uma firmeza ajuda né é como se fosse imagina uma braçadeira tá um calço na verdade ele funciona como um fortalecedor né um estabilizador da sua coluna junto com a parede de músculo que você pra não fazer o que eu tô envolvido na hora de levantar pra você evitar que você perca a curvatura anatômica e sofra uma lesão a coluna ela tem que tá assim se você agachar e perder essa curvatura automaticamente você vai criar uma lesão que a gente chama de hérnia né que é o extravasamento de algum disco da sua vértebra isso ocorre devido a um movimento muito brusco ou algum movimento com muita carga que vai gerar pressão demasiada em algum momento no seu disco vertebral na musculação nós temos alguns acessórios que é conhecido como recursos ergogênicos mecânicos uma munhequeira pra manter a estabilidade do seu punho pra você de repente realizar exercícios de flexão de braço pra que você tenha mais firmeza no punho e consiga carregar mais peso uma cotoveleira pra que você consiga empurrar pesos com uma melhor estabilidade e proteção no seu cotovelo uma joelheira pra que você consiga manter o seu joelho ali mais estabilizado mais seguro ou uma faixa de joelho pra você amarrar e apertar te trazendo mais estabilidade o cinturão que vai trazer estabilidade nessa região do seu corpo principalmente na questão da sua coluna pra que você tenha uma postura alinhada e não saia recursos ergogênicos mecânicos que aumentam a tua potência de força então não é aconselhável que pessoas que estão começando agora na musculação utilizem isso às vezes eu vejo um iniciante utilizando a munhequeira eu falo cara isso não é inteligente ele precisa fortalecer isso e quando ele utiliza uma munhequeira ele está deixando de fortalecer alguns músculos por exemplo um recurso ergogênico mecânico muito comum é o strep que você enrola no punho passa na barra pra que você faça o papel da pegada porque às vezes você está treinando e você não tem força na pegada quando você iniciante usa um strep pra fazer um treino de costas por exemplo pra puxar os pesos você está deixando de fortalecer os músculos flexores exato que é muito importante e aí o que acontece você pode vir a um dia ter lesão nesse grupamento porque você tem um corpo forte e alguns grupamentos musculares mais fracos desequilibrados entendi então é muito importante você já percebeu que os lutadores eles geralmente eles usam um kimono às vezes pra fazer alguns exercícios exatamente por isso pra poder fortalecer mais ainda a pegada e esses músculos flexores porque que eles vão precisar daquele tipo de movimento muito trabalhado em qualquer luta que eles forem fazer relacionado a um kimono entendi então é muito importante você ter o trabalho de reforço dessas musculaturas acessórias pra poder ter um trabalho completo no nosso esporte é isso então pra vencer uma carga muito grande pra um agachamento você usa o cinto pra proteger a coluna e a joelheira pra proteger o joelho você vai fazer um supino muito pesado você vai usar a manhequeira pra proteger o seu punho você pode usar a cotoveleira também pra proteger o seu cotovelo então são acessórios que ajudam quando você passa por um momento onde você precisa romper barreiras de força ao qual você nunca esteve agora usar numa fase inicial com cargas que não são grandes o suficiente pra te possibilitar uma lesão são fundamentais pras pessoas trabalharem conseguirem essa coordenação e principalmente o reforço dessa musculatura acessória então fazer sem os acessórios é importante pra esse reforço muscular acontecer entendi e quando você vê uma outra pessoa ajudando no exercício pra que que é aquilo? ah isso é roubar no jogo ou faz parte? é pro cara ir no limite sabe de ajudar no finalzinho nos últimos tem dois fatores que é muito interessante a gente pensar primeiro existem exercícios que são perigosos e quando você começa a executá-los é inteligente você utilizar ali um amigo seu pra te ajudar por exemplo um exercício de supino todo mundo faz supino já fez supino? claro é um exercício perigoso talvez você não saiba mas o supino é um dos exercícios que mais rompe peitoral cair aqui não necessariamente cair ah é só de tentar levantar exatamente e aí o que que acontece ter alguém ali é inteligente realizar um exercício de agachamento você tem alguém ali pra te orientar ou até mesmo pra te ajudar eu costumo dizer que pra mim musculação é um esporte que foi feito pra realizar em dupla ah é? porque um apoia o outro um motivou às vezes você tá desanimado aí de repente o seu parceiro te liga e fala assim Vilela tô indo aí pra gente treinar é porque eu treinava era assim tinha eu e um brother que a gente treinava todo dia e um motivo outro às vezes você não tá muito bem mas você fala pô tem que ir que o cara tá me esperando é um esporte legal pra fazer em dupla é um partner né como na luta você não fica bom na luta sozinho exato e aí esse parceiro ele pode ser o parceiro que vai te ajudar mas cuidado porque ele precisa te ajudar pra que você mantenha um bom treino mas essa carga tem que ser sua então ele não tá roubando quando você ajuda agora pra ajudar o exercício no movimento excêntrico que é aquele movimento onde você tá devolvendo a carga aquele peso não é seu ó eu vou fazer um exercício de supino o cara tem que te ajudar na hora que você tá empurrando o peso na hora que o peso tá voltando você não é capaz de segurar você aí não você vai tá pedindo pra se machucar entendi você tá excedendo a sua força se você não consegue resistir a gravidade imagina lutar contra ela exato é isso Lenis o que o pessoal do chat tá falando aí bom eu vou ler um superchat que mandaram vamos lá aproveitar o Braulio Andrade me inspiro muito no Cariani não só pela vida mais saudável depois de oito anos de TI larguei a carreira pra fazer o que amo e dar continuidade ao legado do meu avô criei o Café Bataglia acredito de coração que as lutas de todo dia podem se tornar ainda melhores com um café mais puro saboroso abraço acessem bataglia.café ele é o Braulio Andrade Braulio parabéns cara eu tenho um trabalho que eu faço voltado pro empreendedorismo pra mostrar pras pessoas que elas só conseguem realização financeira quando elas são felizes com o trabalho quando elas amam o trabalho que elas fazem e o Braulio mostrou isso né depois de tantos anos talvez ele não seja um garoto pela forma com que ele se expressou ele resolveu enfrentar o sonho dele e montar a cafeteria dele e ele vai prosperar muito porque ele vai trabalhar pra caramba porque ele vai trabalhar pra caramba o cara tá feliz ele gosta se ele chegar lá sete horas da manhã e sair de lá dez horas da noite ele vai fechar aquilo e vai falar assim amanhã eu tô de volta exato tem mais um aqui que é o Box Nutri escutou essa Paquito pra sete saia às dez ele mandou um recado pra você Paquito entendeu tipo dane-se a lei áurea é que assim né eu pra chegar aqui eu tenho que sair duas horas e meia antes então eu já começo a contar meu serviço você mora no Cipó? você mora onde? eu moro em Pirituba meu Deus cara é longe mesmo é longe cara imagina eu que moro em Itaquia é é uma viagem ó tem um Box Nutri e suplementos aqui também mandou um superchat pra gente a gente falou que ó Box Nutri e suplementos fã desses caras obrigado pra essa mesa estar completa tá faltando o Dr. Muzi que vem quinta-feira vem quinta-feira deixando o arroba Box Nutri e suplementos Cariane Balestrin e Vilela dá uma força pra minha loja abrir recentemente fechou boa sorte irmão vai dar certo o Muzi tá tá na vida de vocês também? tá relacionado? sempre falou dele também qual que é a relação de vocês? é porque o Muzi sempre é citado aqui né porque nós três ali somos meio três melhores amigos é mesmo? exato os três amigos lembra? a gente tem uma parceria que excede até o esporte então é com relação a vida pessoal nossa mesmo então nós somos muito unidos e quando um precisa do outro nós sempre estamos lá pra apoiá-lo independente de qual seja a área ou problema e o Muzi também é um cara que ah cara o Muzi é especial demais pra nós né cara ele representa representa tudo que eu pelo menos eu tenho uma admiração tão grande pelo Muzi que eu olho pra ele como uma inspiração mas eu acho cara eu quero ser parecido com esse cara é isso aí porque igual não tem como ser mas eu quero ser parecido com esse cara então é um cara muito família muito correto com as pessoas e é um cara que ele tá disposto a ajudar independente de cor classe e espécie ele tá sempre disposto a ajudar então são são algumas características do Muzi além da inteligência né e do cara é bonito né Renata vai se lascar Deus deu tudo pra ele tem chulé deve ter alguma coisa né ele usa umas roupas velhas mas eu também uso eu gosto de roupa velha também a gente brinca que o Muzi é o verdadeiro superman é o superman cara o nosso cor quente total né e assim ele consegue carregar ele demonstra muito amor pelo fisiculturismo e carrega aquilo de uma forma que a gente olha a gente realmente tira o chapéu porque ele tem tudo pra não ser um atleta mas mesmo com a vida que ele leva ele tem uma vida de atleta exato né cara ser médico não é fácil porra o Muzi vai dormir às onze e meia acorda às cinco horas todo dia tá lá na bicicleta fazendo a live dele todos os dias carregando uma multidão na live dele atende várias pessoas ao dia todos os compromissos que ele tem como empresário hoje o Muzi não é só médico ele é médico e empresário tem os compromissos que ele tem com outras áreas ele é um professor na internet ele tem o Interligas que é um trabalho super incrível que ele faz mas a gente se junta sempre nós três pra fazer uma resenha lá no nosso podcast lá ele participou da minha cirurgia também é mesmo? sim minhas cirurgias do cotovelo ele participou de todas todas as minhas cirurgias mas participou era meio complicado a cirurgia? era uma uma era uma cirurgia simples mas devido a muitos anos com a com a lesão ela se tornou complicada sim por tempo então não demorou pra corrigir graças a Deus deu certo mas eu tive que passar por quatro intervenções pra poder corrigir o problema é aquela por câmera? a primeira foi por câmera depois eu já tive que abrir mesmo teve que abrir? isso aqui nossa dá pra ver aí Leni? na câmera dá pra ver? se quiser colocar aqui aí dá não sei se chega até aqui a câmera aqui em cima tá mostrando? agora foi agora foi teve que abrir mesmo teve que abrir não dá pra associar isso eu tive infecção putz aí veio o covid então foi um período bem conturbado eu perdi muita massa perdi 24 25 quilos nesse meio tempo aí achei que ia morrendo mandei um áudio pro Renato falei não sei se eu volto não cara tava né não sei se eu volto não porque foi bem dramático o meu problema pela infecção né então ter o covid junto com a infecção que foi o problema maior pra mim mas graças a Deus e aos médicos que atuaram incluindo o MUSE nesse bolo a infecção vem quando você abre e aí não eu tive uma infecção hospitalar 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 eu peguei eu peguei essa infecção no hospital durante o processo cirúrgico e pode ocorrer com qualquer um então ocorreu comigo isso facilitou a entrada pro covid mas o MUSE tava lá cara firme e forte me visitando todos os dias praticamente que ele era o único que podia entrar também pra poder me ajudar a corrigir esse problema e assim ele é aquele cara que é exatamente pra qualquer problema é todo mundo fala isso cara qualquer problema o MUSE é aquele cara que ele tá ali pra ajudar e você pensou realmente que podia morrer mesmo passou isso não não tenho dúvida eu mandei essa mensagem pra ele eu falei eu não sei se eu volto porque quando eu percebi a gravidade do problema já era tarde entendi mas graças a Deus eu consegui manter a saúde em dia eu acho que a vida como atleta durante todos esses anos teve um peso muito grande pra eu poder tá aqui hoje mas ali eu entendi que com covid não se brinca não é né você teve algum ficou alguma sequela eu tive 40% do pulmão tomado e depois eu fiquei com um pouco de tremedeiro um pouco de síndrome do pânico caramba hoje eu já tô curado insônia também medo de morrer né cara que bravo mas graças a Deus deu tudo certo você pegou mais uma vez depois ou não não foi só essa faz hoje 13 semanas que eu saí e já recuperei boa parte do peso é mas ainda estou nesse processo de recuperação o treino quando é recuperação assim é diferente sim você volta pro começo é mesmo né você volta a cartilha toda nossa então eu não consigo por exemplo hoje eu não consigo acompanhar o Renato você não arrebenta não dá é estar no outro nível pra eu conseguir levar o meu físico pro nível dele eu ainda vou precisar de mais uns dois meses três meses mas você vai você vai no Mister Olimpia não ninguém é que vai no Mister Olimpia a gente vai competir pra tentar a vaga eu pelo menos vou né tô tentando convencer ele e quando que é essa competição? tem várias aqui no Brasil tem duas tem uma agora no meio do ano e outra no final mas pra você dá tempo em qual? não acredito que seja esse ano que dê tempo mas talvez no final do ano mas assim que eu estiver totalmente recuperado e me sentir preparado eu quero estar indo competir vamos ver se eu arrasto o Renato precisa da campanha da internet coloca aí nos comentários o que a gente coloca aí Renatão no Mister volta Renatão volta Renatão mas por que? você desencanou é outras coisas o meu estilo de vida não muda eu faço dieta o ano inteiro treino direto mas a preparação pra uma competição ela exige demais profissional é outro nível ela te exige pelo menos quatro horas por dia e além dessas quatro horas diárias ela exige que você crie todo um um ecossistema ali que favoreça então por exemplo eu sou executivo de uma fábrica eu trabalho numa indústria grande juntamente com isso eu tenho toda a produção de conteúdo digital então eu tenho um canal de 3,45 milhões de 3,48 né Maurício de 3,48 milhões de inscritos que sai vídeo todo dia nós temos podcast que nós fazemos semanalmente três, quatro podcasts por semana eu tenho uma série de compromissos com o meu patrocinador que é a Max Titânio que eu sou responsável pelo time de atletas sou responsável pelas estratégias de marketing da Max Titânio eu tenho oito outros patrocinadores tenho família tenho a probiótica tenho família tem todo um trabalho e aí quando você tá no esporte cara você entra no modo automático em muitas coisas e é qualquer esporte se você pegar por exemplo um atleta que estivesse preparando pra uma competição pra uma luta no MMA meu amigo é só aquilo se você pegar um atleta que tá se preparando pras Olimpíadas é só aquilo porque senão você não performa e qual é a principal característica de um atleta ser competitivo foco se ele não for competitivo cara esquece ele nunca vai ser nunca será então a competitividade te leva o que? eu quero ganhar e se eu quero ganhar o que eu posso fazer mais? o que eu posso fazer mais? o que eu posso fazer mais? não é que o negócio vai volar só pra ver o que dá não é? não existe isso ela pergunta pra algum atleta olímpico se ele tava indo lá só pra representar o país dele quer ganhar você viu a estatística que fizeram? a enquete? essa enquete é demais o que? viver longevidade ou viver mais 5 anos e ser campeão olímpico não, viver menos 5 anos não, viver se for campeão olímpico hoje daqui 5 anos você vai morrer o que? no máximo ou vida longa ou vida longa e o pessoal que é estourado ganhou esse campeão não, não é pra saída procura na internet aí o cara nossa longa vida ou vida curta sendo campeão das olimpíadas vida curta sendo campeão das olimpíadas a cabeça do atleta pensa assim viver pouco como um rei ou muito como um zé entendi é isso nossa ganhou disparado então disparado disparado e se você perguntar pra qualquer cara maioria né não qualquer um mas a maioria sobre o Mr. Olimpia se você tivesse que abrir mão daqui 5 anos da sua vida e te desse um título do Olimpia esse cara nossa você pode ter pode ter certeza que ia acabar os fisiculturistas no mundo porque todos iam aceitar isso daí porque é seu trabalho mais 5 centímetros de pau ou 5 anos de vida 5 anos de vida olha só se garantiu ele snobou você snobou total a risadinha dele foi o seguinte você não sabe do que você está falando você não tem ideia com quem você está mexendo entendeu e eu estava vendo aqui o Júlio não parece o Will Smith no filme naquele filme que ele está careca do Esquadrão Suicida é o o atirador lá The Rock também é mesmo olha só manda aí Leni o Geraldo Borges falou aqui o seguinte eu sou super grato aos dois resolvi mudar de vida tem duas semanas inspirado no Ironberg procurei a nutricionista um médico mudei a alimentação musculação todo dia aliado ao Muay Thai e já reduzi de 136,7 para 130 sonho de ir no CT treinar com essas lendas obrigado nossa obrigado a você onde é o CT São Caetano São Caetano só tem CT ou tem outros é não esse é um centro de treinamento que nós temos fechado só para atleta não é aberto ao público ah tá é por isso que o cara sonha em treinar porque ele vai estar no outro nível aí nós temos um em Florianópolis que é aberto ao público e um em Maringá que é aberto ao público tá mas aí é um CT que tem o que? já é uma academia é uma academia mas equipamentos de última geração pra quantas pessoas? hoje em Floripa tem 2 mil alunos o que? mas a capacidade é pra 3 tem 2 mil alunos capacidade pra 3 pessoas sim tem 2 mil alunos e ela ainda não tem um ano ainda caramba nós inauguramos ela em agosto capacidade pra 3 mil alunos sim foi isso que ele tava zoando que nem falou tem 2 mil alunos mas capacidade pra 3 se for mais do que isso a academia não cabe 3 mil alunos mas lá ao contrário dessas low cost o pessoal frequenta mesmo é mesmo? é até porque ela não é uma low cost ela tem um preço mais alto o nosso lance é fazer o cara treinar é porque não tem tem que ir o lance é ir sempre a nossa política vai ser pra é porque vocês querem resultado do pessoal e o boca a boca levar mais gente isso quem busca resultado deve procurar a Ironberg entendi isso aí o pessoal tá pedindo pro Júlio falar sobre o uso da da maconha por que será que tá perguntando pro Júlio? ô Lely porra Lely por que eu velho? não e por que que você deu essa demora? parece que você tá fumando maconha velho queria lembrar pra uso da você gaguejou pra falar ou foi medo ou foi a maconha que tá pra uso da maldita maconha que eu não posso fumar acabando com a minha memória você se entregou na pergunta eu ia falar cannabis mas acabei esquecendo a palavra então o uso da maconha a cannabis ela é muito utilizada no nosso esporte ah é? isso eu não sabia muitos utilizam com o intuito de aumentar o apetite e também como uma forma de relaxante pras dores musculares que ocorrem durante o treino ou também pra melhorar a performance do sono então ela é muito utilizada há muitos anos mas não tem problema não tem contraindicação os colaterais da maconha são os mesmos tá então ao longo prazo você tem problemas com ereção sim você ah é? sim você pode vir também com câncer de pulmão assim como cigarro tá mas a incidência é muito baixa quando você faz uma correlação com cigarro entendi quando você faz uma pesquisa a fundo com relação aos colaterais que ela geralmente apresenta você vê que o nível de colateral quando você fuma uma erva de qualidade é muito baixo quando você relaciona com um cigarro que tem mais de duas mil toxinas três mil toxinas diferentes e mas o principal mecanismo de ação não é mesmo do THC da maconha e sim do CBD então o CBD agora né que ele já é legalizado no Brasil ele tá sendo amplamente divulgado e você hoje como autorização da Anvisa eu tenho essa autorização você tem o direito de consumir o CBD e algumas formulações já incluem o THC como forma terapêutica o que que o CBD o que que ele faz o CBD é o componente é o canabidiol é o componente da maconha que não dá a brisa ah tá ele qual é a função dele cara ele tem uma série de funções muitas funções desde pessoas que tem problemas como epilepsia insônia ansiedade tem uma doutora que falou Parkinson o CBD vai muito bem e ele não dá brisa o THC é o componente que dá brisa mas em algumas pessoas ele também tem uma ação pessoas que tem problemas de depressão problemas ligados também a questões neurológicas ele é utilizado mas é tudo dosado é diferente então você vai comprar um medicamento que vem na concentração que o médico tá prescrevendo e você utiliza aquilo com uma ação terapêutica que é o nosso caso não tem uma ação recreativa entende não é o que o Júlio tá falando não é a mesma coisa que tá rolando nos Estados Unidos que é a liberação da maconha que tem lugares lá pra vender que tem casos especializados qual o nome? coffee shops coffee shops essas coisas não a gente tá falando de um produto utilizado como um fármaco entendi é um fármaco fitoterápico e essas funções são essenciais porque ele tira as dores diminui a inflamação melhora o sono aumenta o apetite então são tudo fundamentos que são essenciais pra você continuar sua evolução dentro do esporte isso só deve ser feito claro com auxílio médico então hoje que isso é permitido através da Anvisa quando chegou no Brasil eu já tive acesso a esse tipo de material mas foi uma receita? é uma receita é uma receita então através dessa receita eu tenho o direito de comprar em sites que são autorizados também e esse e esse CBD com o THC acaba vindo de forma importada pro Brasil e aí eu posso consumir sem nenhum problema e aí já não existe mais a necessidade de você tá fumando entendi porque já tá você já tem a concentração de THC ali que é ideal pra esse fundamento agora se você tá falando de barato aí é outra coisa aí é o cigarrinho do Bob Marley mas você fuma também ou não? sim e isso não tem problema pra competição de doping essas coisas? não, não tem doping no fisiculturismo não existe doping no fisiculturismo sobra um pai aí não dá né não dá né se tiver doping no fisiculturismo os jurados assim falam cadê o pessoal aí se tiver doping no fisiculturismo nem os jurados sobra pai cadê os jurados não passou no doping mas nem a plateia cadê a plateia não passou no doping aí só tá o tiozinho da limpeza lá falar assim se tiver doping aqui nem eles aparecem pelo que eu vi aí o cara pra lembrar a palavra ô Lene ô seu Jorge ninguém tá puro ninguém tá puro ninguém tá puro isso é relacionado não só ao nosso esporte a todos é mesmo? a todos vocês acham que de alta performance os caras só acham um jeito de burlar o negócio sempre às vezes muda as drogas às vezes muda as drogas exato existem algumas modalidades de esporte que o cara usa diurético outros o cara utiliza medicamentos que aumentam a sua concentração tiros por exemplo que o cara tira o arco e flecha só muda a droga ou até e tem doping que você não consegue detectar então por exemplo tem mulheres que acabam engravidando porque quando ela engravida ela produz vários hormônios e o aumento desses hormônios melhora a performance nossa e ela engravida só pra poder fazer a prova melhor e aborta também cara tem isso que doideira ou o próprio gazelio gazelio pra encher uma bexiga introduz via anal pra aumentar a flutuação ai você tá não não tô falando sério tô falando sério juro por Deus julio pega o gazelio vamos provar pra ele vira aí você quer fazer? não tem vai 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 é sério isso vamos provar pro vilário isso aumenta a flutuação imagina seu intestino cheio de gás ele tá me zoando tô falando sério sério são doping que são indetectáveis natação e não é detectável isso? não você solta o peido já era filho caralho velho não tem o que fazer doido e a gente não perguntou isso pro chucha né cara e aí e aí você tem as outras formas de burlar o doping então por exemplo os atletas utilizam-se de drogas que são desestimulantes até esteroides anabolizantes e hormônios peptídeos além de drogas que também são anti-inflamatórios por exemplo então o cataflan também pega no doping ah é e aí sim e aí que você tá desclassificado se você for pego não pode não tem tem gel que as mulheres passam pra fazer depilação sai no doping que tem cortisone e acaba caindo e saindo no doping cara entendeu então assim você tem uma lista gigantesca de drogas ou até mesmo de cafeína que acima de 800mg se torna doping entendi entendeu e a maconha pra outros esportes pode ou não depende se você tá falando de esporte olímpico não não né não se você tá falando de esporte olímpico não você tem o COI que é o detentor da lista e toda essa lista é atualizada todo ano que entra várias drogas novas que podem melhorar a performance que eles vão descobrindo e vão incluindo cada ano então a busca é sempre por uma droga que ainda não foi detectada é uma competição né é eles tentando aqui o pessoal tentando burlar igual crime igual crime a polícia então os ladrões estão sempre inventando novas formas de burlar o sistema e os policiais estão sempre se atualizando pra evitar que isso aconteça então no nosso esporte ou em qualquer um outro o que que acontece eles fazem uso dos medicamentos quem não quer correr o risco para no período certo pra poder ocorrer o período de limpeza e diminuir a chance de ser pego no DOPE e quem for mais corajoso vai usando a substância que é proibida e quando chega no dia da competição você tenta burlar como que você tenta burlar também utilizando anos então você introduz por exemplo uma camisinha com a urina de outra pessoa e um canudo passando por baixo ali da próstata ligando até seu pênis e você quando for fazer o teste faz uma contração anal pra aquele líquido passar e você passar como se fosse seu passar como se fosse seu nossa velho é óbvio que você tem que ser meio um mágico ali pra conseguir esconder do 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 inspetor que tá ali pra te pegar no doping né ou as vezes tentar até suborná-lo entendi mas isso existe no esporte e é muito comum caramba doping quando você daqui a pouco vai ter coisa de nanotecnologia né de órgão 3D vai ter um monte de coisa cada vez cada vez mais estão envolvendo as drogas hoje a droga do momento chama-se blue nitro blue nitro que é tipo o que eu não sei o que que é é tipo o veloz e furioso que os caras usam nitro né cara blue nitro eu não sei o que que é mas todo mundo fala sobre esse novo medicamento que ainda não tá na lista entendi então os russos são muito na frente com relação a isso rússia ou os estados unidos desde a época do drago lá do lembra do rambo então eles estão sempre correndo na frente pra buscar uma droga nova e poder acelerar o processo dos atletas que vão competir nas olimpíadas ou em eventos mundiais pro fisiculturismo tem alguma coisa que tipo acelera muito o ganho de músculo ou não alguma droga que é esteroides testosterona então mas isso aparece o cara olhar e ver puta esse cara exagerou ou não quando você fala de esteroides e fisiculturismo você vai perceber que muitos tentam muitos utilizam esteroides na verdade existem pesquisas que mostram que 95% dos praticantes de academia após 5 anos submetendo a treinamento experimentaram esteroides não quer dizer que fizeram ciclos mas experimentaram esteroides tudo por quê? por uma ambição de conseguir um físico dos sonhos mas esse físico dos sonhos é uma associação de um trabalho primeiro genético ninguém se torna um campeão em uma modalidade específica sem ter um dom genético pro fundamento depois depois você tem o esforço como que esse atleta treinou e quanto tempo ele treinou e aí sim o último vem esse recurso que aí se o cara tem todo esse talento juntamente com toda essa disposição ele potencializa com esteroide aí sim você tem um super campeão entendi mas isso só ocorre quando você tem um encontro e aí você vai ver que todos nós aqui humanos terrestres normais vão se enquadrar apenas com a dedicação e com o uso dos recursos o dom genético é uma coisa que você não encontra facilmente por isso que você não consegue encontrar um campeão mundial ou um campeão olímpico em qualquer esquina Exato Mas você consegue ver isso num cara mais novo? Hoje no nosso esporte eu o Renato que já temos muita experiência nós conseguimos detectar Dá pra construir um cara que tem uma condição diferenciada genética e aí quando a gente descobre isso e associa ao treinamento com inteligência com periodização e tudo que a gente aprendeu dentro do do nosso mercado especificamente vai ajudar ele a se desenvolver muito mais rápido talvez ele não seja um campeão mundial mas que ele vai ser um cara apto a disputar o título mundial com certeza ele vai Guilherme você já passou por exemplo às vezes na praia e aí tá vendo aquela menina que não treina nada mas ela tem o corpo muito bonito você fala caramba essa menina não treina mas ela tem roxa bunda cintura fina cor bonito às vezes você por exemplo ali tá passando ali numa obra tudo tal e aí tem um pedreiro trincado assim você fala caramba o cara não faz academia o cara tá melhor do que eu que treino há cinco anos é o que nós temos são pessoas dedicadas e pessoas privilegiadas o mundo é feito disso pessoas que não fazem nada e conseguem ter um corpo mais estético do que a maioria das pessoas que fazem e pessoas que fazem muito e você olha e fala assim cara ela é muito esforçada mas ela nunca vai conseguir ter o corpo então o que as pessoas precisam acreditar primeiro se ela segue alguém no instagram o ídolo dela a pessoa que ela curte primeiro fator pra você não se frustrar não queira ter o corpo daquela pessoa porque não necessariamente você tem a estrutura o biotipo daquela pessoa e aí as vezes na ânsia de querer ter aquele corpo você se frustra e não consegue ver a melhora no seu corpo o que você precisa é utilizar aquela pessoa que você segue como uma inspiração de estilo de vida não inspiração de corpo mas você tem que acreditar que você pode ser a sua melhor versão você pode ser o melhor vilela agora se você começar a mirar muito naquela pessoa você vai se frustrar frustração vai te desanimar e o que você vai fazer você vai declinar então todos nós temos uma estrutura óssea largura escapular largura pélvica que faz o desenho do nosso corpo isso a gente chama de linha pô a pessoa tem uma linha bonita a pessoa não tem uma linha bonita juntamente com isso existe o perfil genético aquilo que você herda dos seus pais meu pai era magrinho minha mãe era magrinha logo você provavelmente tem uma genética que faz com que você seja uma pessoa magra isso não significa que você vai ser magro se você tiver má alimentação e sedentarismo você pode corromper aí a tua genética e se transformar numa pessoa barriguda meus pais eram obesos cuidado talvez você tenha uma tendência a ganhar peso de forma muito fácil genética não limita ninguém a minha genética é uma porcaria logo eu nunca vou ter um corpo legal mentira metabolismo depende muito mais das suas ações do que o seu perfil genético ah meu metabolismo é lento porque minha genética é uma porcaria calma seu metabolismo pode ser lento porque o que você faz permite que o seu metabolismo não queira reagir não tem atividade física não tem massa muscular pra consumir energia não tem gasto calórico mas tem um consumo calórico muito excessivo cara essa conta não vai fechar quando a conta não fecha nós temos o superávit calórico superávit calórico é o seguinte o seu corpo não guarda carboidrato o seu corpo não guarda proteína ele guarda gordura arrebentou no doce gordura arrebentou na churrascaria gordura churrascaria é proteína gordura o seu corpo estoca energia na forma de gordura entendi então não deixe você achar que a sua genética o seu biotipo o seu metabolismo te limita agora existem pessoas que vão ter um caminho muito mais fácil tem gente que começa a treinar se matriculou na academia o cara já ganha dois quilos de massa muscular a maioria dos atletas de ponta do fisiculturismo são negros sim o homem negro ele tem um perfil genético incrível pra ganho de massa muscular os atletas de 100 metros quem são os seus grandes campeões na maioria porque são atletas que tem uma predominância muito grande pra força aí você vira e fala assim tá Renato mas e os maratonistas também é então o perfil para fisiculturismo em especial das pessoas negras é muito incrível mas você vê muito também do leste europeu né o próprio show as negras os caras isso era antigamente hoje era antigamente a dominância talvez no leste europeu você vai encontrar grandes strongmans entendi porque a estrutura óssea mais larga mais robusta os melhores levantadores de peso favorece que ele consiga carregar mais peso entendi mas não necessariamente aquele que carrega mais peso tem o corpo mais bonito entendi mais simétrico mais simétrico agora genética não vai te limitar talvez se eu entrar na academia do zero e o meu amigo entrar na academia do zero em um ano ele tem o corpo muito desenvolvido eu em um ano tô ainda em desenvolvimento mas quanto mais disciplinado e quanto mais resiliente eu for porque o mundo quer te sabotar mais resiliente eu for eu posso alcançá-lo apostando que ele não vai ser tão focado quanto eu entendi esse é o nosso grande a grande mágica do nosso esporte vou trabalhar três vezes mais pra conseguir o mesmo resultado que um cara que a grande mágica da musculação é isso nem sempre a melhor genética vence estrategista é totalmente o Schwarzenegger que a gente falou tanto dele ele tem uma genética a genética já era boa e além disso ainda trabalhou pra caramba vira mister olímpia entendi a gente costuma dizer genética com dedicação é igual ao campeão não tem como qualquer esporte entendi eu assisti alguns documentários ali do Sain Bolt ele treina pra caramba é mesmo ele treina pra caramba mas olha a estrutura dele você viu o tamanho das pernas do homem ele nasceu praquilo é muito comprido ele nasceu praquilo Michael Phelps a mesma coisa tem uma visão que eu vi do Michael Phelps ele fazendo alongando uma mão batia na outra ele é tão longo é uma estrutura tão longilínea os braços são tão compridos com uma mão tão grande fica difícil é um remo ele leva uma vantagem estrutural que é exatamente isso que o Renato tá falando isso aliado a um treino bom pra caramba alimentação ferrou se ele nascesse no Brasil talvez não teria um treino tão bom mas já tinha genética boa dependendo da modalidade essa foi uma das brigas do Cielo porque o Cielo ele foi mandado embora da seleção e o Thiago Pereira foi colocado no lugar dele como atleta número um por quê? porque o Cielo parou de treinar no Brasil e passou a treinar nos Estados Unidos por quê? porque os pais tem uma condição financeira favorável o pai do Cielo é médico então esse fator foi um fator determinante pra que o Cielo viesse representando o Brasil mas sendo suplente de um Thiago Pereira que tinha vencido tudo no Pan-Americano quando foi na Olimpíada o Thiago nem se classificou o Cielo foi campeão a primeira coisa que ele fez foi pegar o microfone desceu o pau no COI no mesmo dia o COI já foi lá e falou fica quieto que se você não ficar quieto você vai ser retaliado e ali ele passou a se silenciar novamente então essas coisas acontecem você tem que entender que o Brasil é bom mas não é o melhor cenário pra você se desenvolver dependendo da modalidade e com certeza a natação assim como ginástica olímpica e outros esportes são mais desenvolvidos nos Estados Unidos total a gente fala um pouco de fisiculturismo mas a gente também fala um pouco disso Vilela porque tanto eu quanto o Júlio nós somos formado em educação física então nós temos uma relação com outros esportes é a nossa formação nós somos educadores físicos o nosso esporte é o fisiculturismo mas uma pessoa que faz educação física ela é acima de tudo um apaixonado pelo esporte o Júlio eu passo o dia inteiro vendo MMA futebol americano tudo basquete é um apaixonado pelo esporte eu também cara se me deixar ali eu assisto futebol adoro assistir futebol então quem faz educação física como nós fizemos acima de tudo é um apaixonado pelo esporte tem o seu esporte de preferência o nosso esporte é a musculação fisiculturismo mas cara a gente tá de olho em todos os esportes sempre sempre se você observar a natação é o inverso você vai ver uma predominância de pessoas caucasianas e não vai ver negros justamente é um grande campeão negro é verdade pela estrutura e pela formação muscular é basquete basquete é negros é mas tem uns caras brancos bons é e golfe o campeão negro né não sei se mudou mas era que eram esportes também de brancos qual? o golfe sim é os caras até zoaram num ano né o melhor jogador de golfe é preto e o melhor jogador de basquete era branco sei lá tá tudo errado tá ficando errado esse mundo por causa disso por causa de preparação e alimentação é eu sei que fenômeno você vai ver uma vez a cada 100 anos exato não Tiger Woods esquece eu já vi vários programas dele é imbatível não tem como comparar ele deve ter um pacto com alguma coisa cara não ele controla a bolinha né não cara é um negócio assim eu vi coisas ele fazendo coisas assim e o bicho parou de transar será cara ele era viciado em sexo viciado em sexo ah era o contrário ele era viciado ele abandonou ele porque ele traiu 400 bilhões vezes a mulher dele aí ele reconheceu não aguento cara aqui é transa é transa é transa demais a mulher não aguenta eu estou alto o tempo todo é aquele golfe é uma extensão esse aqui é mastro esse aqui é mastro o negócio dela é botar a bola dentro o negócio é botar até as bolas bola na caçapa o negócio dele é bola na caçapa não sabia disso ele ter esse problema então de foi um escândalo foi teve um puta de um escândalo o americano é mais ortodoxo com relação a isso não mesmo Schwarzenegger que engravidou a empregada a empregada ligeiro né cara ligeiro né e o filho que é a cara dele é o filho da empregada não é o original imagina a mulher vendo aquele moleque o original é gordinho o original é obeso é o o clandestino quer ser fisiculturista igual o pai treina você vê o dublê o dublê o clandestino é bom é porque ele escondeu né escondeu por muito tempo tanto que a mulher dele falou eita isso daí esse moleque está muito parecido está muito parecido não é possível né e ele falou é a convivência é a convivência olha aí Lênis o que o pessoal está falando o Lucas Ribeiro pediu para para o Cariani e para o Júlio falar sobre a morte do Cedric Macmillan o que? um fisiculturista americano que é um grande fisiculturista foi campeão do Arnold Classic inclusive ele era militar mas ele era gigantesco alto e grande alto e grande musculoso gigantesco vou até mostrar para você aqui a foto ele morreu hoje na esteira um ataque fulminante do coração um ataque cardíaco aos 44 anos de idade novo cara novo demais novo só que ele vinha sofrendo com umas dores abdominais um soluço que nunca passava há meses com soluço e não sabiam o que que era não descobriam ele vinha tentando se tratar mas infelizmente hoje ele veio a falecer a gente tem poucas informações nossa mano olha isso daqui cara olha Lênis é isso que a gente fala de estrutura favorável eu sei você cara é grande é da família é da família né cara esse cara morreu com 44 anos 44 morreu na esteira e provavelmente o o o o o fã que está qual o nome dele é o peraí Lucas Ribeiro Lucão provavelmente o Lucas deve querer saber a nossa opinião né o que aconteceu sim porque ele está falando isso nesse ano nós tivemos aí algumas baixas de alguns atletas de fisiculturismo nessa base de idade principalmente do coração é uma idade perigosa então na verdade é o seguinte é a gente não sabe qual é o histórico desse atleta e o que ele fez para chegar no esporte lembra que a gente falou sobre alta performance exato a gente não sabe o que ele fez quais foram as loucuras que ele fez o que a gente sabe é que tudo que você faz de abuso um dia a conta paga então quando você é um indivíduo sedentário come de tudo bebe de tudo a conta paga mas se também você abusa no seu esporte na alta performance e coloca a sua saúde em risco em prol da conquista da sua alta performance esse preço também vem esse preço também pode vir então nós não temos ideia e eu acho que assim no momento que o atleta vem a falecer principalmente a gente que é atleta profissional a gente fica mais pensando na família do que ficar está especulando no que aconteceu com o cara a gente pensa muito ele é casado tem filhos tem filhos morreu hoje morreu hoje foi no horário do almoço que chegou a notícia o Júnior me avisou inclusive muito provavelmente ele devia estar fazendo o card da manhã quando tudo aconteceu vocês falaram que tiveram mais tragédias também nessa faixa de idade tiveram mais jovens mais velhos mais jovens atletas amadores brasileiros ou não menos 26 26 Dallas McIver esse era profissional grande esse era profissional morreu com 26 anos esse também era gigante 26 anos era gigante esse aí esse testou a máquina qual é esse era buzzer esse era buzzer esse era buzzer esse daqui esse falou eu vou eu vou no limite de tudo de tudo e ele ganhou o que? ele chegou a ganhar alguns shows mas nunca foi ele tava aí ali não deu tempo ele tava cotado pra ser o melhor do mundo pra ser o Mr. Olimpio nossa mano 26 anos é o tamanho dele dá pra ver ele? dá pra ser muito novo e já ter uma performance assim tipo 18 anos não dá pra não 18 não não mas a cada dia que passa a molecada tá chegando mais precoce é mesmo? mais precoce porque antigamente tentava ir pra academia com 14 anos o que que eu ia falar? ah você não vai crescer você não pode proibido vai hoje a molecada começa a treinar com 13 anos de idade e isso é bom tá? deixo aqui bem claro realizar a musculação quanto antes é bom desde que muito bem orientado por um profissional e não vai comprometer atuar o seu desenvolvimento em estatura de forma alguma e hoje a garotada tem o youtube tem a gente ali ensinando a treinar muita coisa como é que a gente aprendia a treinar Vilela? não sei se você chegou a treinar quando você era garoto a gente pegava e via o cara forte treinando e queria imitar o cara fazia tudo errado hoje você vai no youtube você vai achar vídeos e vídeos do Júlio ensinando a treinar vai achar vídeos e vídeos eu ensinando a treinar ensinando não faça isso faça isso então molecada hoje tem a técnica cara isso acelera muito molecada sabe hoje que é proteína carboidrato gordura sabe montar sua própria dieta isso é muito legal exato caramba quer ver eu pego um menino novinho que a gente acabou de contratar o Mesaque tem 20 anos 20 anos olha aqui esse menino brasileiro atleta do Júlio quando fala atleta do Júlio significa o que? que você acompanha tudo acompanha o treino alimentação tem metas ele monta todo a gente chama preparador né isso a gente monta toda a preparação que envolve tudo que o atleta vai fazer o que ele precisa isso 20 anos a perto de ciência dele sim o que ele precisa melhorar sim quantos anos? desenvolver 20 anos nesse caso é desenvolver ele precisa de mais desenvolvimento que altura que tem? 1,73m ah não é alto não mas quando você consegue pegar um rapaz jovem como esse ou como alguns outros que trabalham conosco na Max Titanium ou na Probiótica você consegue fazer com que eles consigam atingir o máximo de performance dentro de um tempo menor entendi então eles com 23 24 anos já estão sendo exponenciais dentro da categoria mas isso por quê? porque a gente já traz experiência de todos os erros e acertos que nós tivemos dentro da nossa carreira e através de estudos que nós buscamos em aprendizado em livros ou experiência de atletas que são mais antigos que nós que ainda atuam no mercado ou que a gente soube do tipo de trabalho que ele fez entendi Júlio, eu e outros preparadores a gente bate o olho no garoto o garoto pode ter 16 anos de idade a gente olha e fala assim esse tem potencial esse tem potencial esse aí sem desenvolvimento é aí que tá só de olhar você vê ele não tem desenvolvimento muscular às vezes tá fora de forma é mas você consegue enxergar que ali tem um potencial e às vezes também tem gente que chega com um braço maior que o outro uma perna eu vou mostrar um menino bem magrinho que nós contratamos e eu vou dizer pra você esse menino aqui tem futuro garantido se fizer o que tem que ser feito é futuro garantido que doideira ele veio pra cá em 40 dias ele ganhou 10kg de maçã de cor o 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 Você faz alguma coisa, Paquito? Faz alguma coisa? Ah, eu fico o porão o dia inteiro. É. Então é só o braço direito que é forte. É, é. Não gosto nada. Faz um muque aí, vamos lá. Nossa. É o perfil parecido com o meu. Não, mas um cara como ele, é mais fácil do que um cara mais gordinho ou não tem essa? Com certeza. Ah, é? Sim, ele tá no estágio zero. Ele só precisa aumentar massa. Estágio zero, cara. Sim. Mas é melhor do que menos um. Não, o que que... Ó, como educador físico, é um sedentário. Ele? É, é um sedentário. Ele não tem atividade física. Um ectomorfo, né, Giro? Entendeu? Você viu o tipo ectomorfo. Ele é um ectomorfo e sedentário. Ectomorfo é o quê? Tendência a emagrecer. É, uma estrutura mais estreita, braços longilíneos compridos, uma carência de massa muscular. Ele vai ter dificuldade para ganhar massa muscular, mas também tem dificuldade para reter gordura. Você deve ser o cara que come de tudo e não engorda. É? Come em baixo. Mais ou menos. Não, tem uma alimentação mais tranquila, assim. É, as balanceadas. Não exagero. É, não com... Principalmente gordura. Eu evito muito coisa gordurosa. Eu não gosto de gordura. Mas é por uma questão de saúde, né? É, também incomoda, assim. Por exemplo, tem muito piercing. Aí, se eu como coisa muito engordurosa e inflama. É, alimentos tóxicos. Muito obrigado. É isso. Tu já... Não, tem um detalhe muito bom na genética dele, né? A genética é para ter muito pelo, né? Pelo debaixo do braço, pelo na cabeça. É, mas é um menino que você começar a treinar, ele começa a apresentar... Você nota resultado em pouquíssimo tempo de trabalho. Três meses. Ficam físicos bonitos. Ficam físicos bonitos. Ficam físicos bonitos. Geralmente ficam bonitos. Cara, projeto Paquito, dois anos? Um ano? Dois anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos você disputando o Mr. Aí ele fica com o bigode grosso. É. Não tem muito... Tem de cara de bigode? Só bigode? Tem, pô. Eu subi com o bigodão na última competição. Olha. O Mr. Olympia da categoria que a gente compete usa bigode. Porque... Chris Bamstead. É mesmo? Canadense. Porque a gente tem imagem do bigode, aqueles caras fortes, aqueles caras do circo. De desenho, né? De... Aquelas coisas antigas. O cara com o bigodão, fortão, levantando aqueles pesos, né? Com aquela roupa. Foi quando começou o esporte, que era o teirofilismo. É, né? Começou por aí. O cara entortando a barra. Ele fazia shows em circos, né? Show nesses circos que rodavam a cidade. Demonstração de força. Entortava a barra, levantava uma mulher com um braço só, algum outro peso muito grande. É mesmo? Mordia alguma coisa e levantava. Era tudo esse tipo de... Doideira, é verdade. É um freak show, né? Que se chamava na época. Tinha a mulher barbada, o anão, o cara forte. Tinha... Isso. Esse era o circo antigo. Será que essa parada da mulher barbada é real mesmo, cara? Tem. Tem uma doença que... É testosterona, Renato. Você pegou uma mulher com testosterona muito alta. Tem mesmo. Tem umas aí que eu acho que faz a barra. No Brasil. No Brasil tem bastante. Tem, né? A única coisa que ela divide o presto barba com o marido. Total. Minha irmã, a gente estudava na mesma faculdade. A gente era a mesma cara. A diferença era o bigode. Dela, não o meu. Não tinha. Nossa, se sua irmã estiver assistindo isso, ela vai te matar. Eu vou fazer essa piada com ela. Ela tinha aquele bigode de código de barra. Sabe aquele código de barra? Puts. Sei. Aí ela fez não sei o que. A laser lá sumiu com o negócio. Mas tinha o buço, né? É, as mulheres não fazem isso não, cara. Elas deixam que fica até roxo. Parece barba de óleo. Lá em Portugal que você vê as veias. Aquele barbudo mesmo. Super lão preto. Que não tira não, né? Não tira. É orgulho aquilo lá, cara. É, meu amigo. Se em cima tá assim, mas embaixo. Com decoração por bravura. E você vê as meninas mais novas, lindas. Aí eu não sei o que acontece. Tem um lapso. Quando elas envelhecem, elas ficam com os... Larga tudo e fica daquele jeito. É aquela velha história da menina da escola que era a mais bonita. Hoje você olha, né? Pior que é, né? A mais gostosa, ela dizia... Geralmente hoje é a que tá pior do mercado. Exato. Pessoas que prematuramente desenvolvem muito corpo, principalmente mulheres, tendem a ser obesas depois. Se não cuidar, né? Se não cuidar. Muito corpolenta, né? Que eles dizem. Com 12, 13 anos, peitão, bundão, pode ter certeza que com 20 já tá gorda. Já tá gorda. Fala, Lenis. O Simon Mello, ele mandou um comentário aqui dizendo o seguinte. Entrei na musculação por inspiração dos dois. Fui na Nutri e ela disse que tenho bastante massa magra e estrutura corporal grande. Porém, sempre me achei gordo. Peso 125 quilos, 1,86. Estou perdendo gordura, mas não vejo diferença na balança. Isso é normal? Cara, depende de... Se você é uma pessoa iniciante, você vem ganhando massa muscular e perdendo gordura ao mesmo tempo. Então, talvez você não consiga enxergar diferença na balança. Mas o visual tem que tá mudando. Se o visual não estiver mudando, algo está errado. Balança não é a melhor forma de você avaliar o seu desenvolvimento. Não é a melhor forma de você acompanhar a sua evolução. Se o seu processo é de emagrecimento, você precisa entender que se o seu processo de emagrecimento está aliado com musculação, e se você foi num nutricionista e agora você está comendo uma quantidade certa de proteínas, a tendência é que você ganhe massa muscular. Só que na relação de densidade, que é a relação volume versus peso, músculo pesa mais que gordura. Então, se você perde gordura e ganha massa muscular, talvez a balança se mantenha legal. Qual a medida boa? O cinto. Você consegue ver redução da sua circunferência abdominal? Poxa, eu percebo que o meu cinto vem cada vez mais apertando. Eu venho evoluindo na forma que eu afino minha cintura. Legal. Espelho, cara. Eu percebo. Eu costumo dizer para as pessoas, cara, você sozinho no seu quarto, tira uma foto ali, você de calcinha e sutiã ou de cueca, tira uma foto. Frente, lado, tira a foto. Passa 15 dias, tira de novo. Coloca naquele aplicativo, compara. Pô, cara, estou melhorando. A forma mais incrível de você se motivar é perceber que está tendo resultado. Com certeza. É a forma que você fala, não. Agora vai. Nessa semana eu não vou meter o pé na jaca, não. Olha aqui, ó. Reduzir minha cintura. Aquela calça que eu sempre sonhei em usar, estou usando ela. Nem ferrando que eu vou jacar. Deixa aqui que eu estou feliz com o meu corpo. Entendi. Está vendo, Lênio? Vamos nessa daí, hein? Vamos nessa aí. O Felipe Reis Nascimento, ele está perguntando, ele fala, boa noite. Cariane, CT de Curitiba cancelado mesmo? Por quê? Não, o CT de Curitiba não está cancelado. Os atletas da Probiótica vieram para São Paulo porque eles precisam trabalhar com uma exposição de rede social maior. E aí, para isso, a gente vai unir a Liga da Justiça ali. Fazer com que os atletas da Max Titani e da Probiótica estejam no mesmo grupo porque nós vamos produzir mais conteúdos e fazer com que todos evoluam. Hoje, a rede social para um atleta de fisiculturismo é muito importante, Vilela. Porque é um esporte muito caro. Muito. Alimentação cara. O que é o mais caro de uma alimentação? Proteína. Suplementação. Proteína. Proteína. Arroz é barato, pão é barato, macarrão é barato, batata é barato. Vai comprar um peito de frango. Putz. Carne vermelha. Vai comprar um quilo de patinho. Vai comprar uma tilápia. Caro. E o que um atleta precisa? De proteína alta, porque proteína constrói massa muscular. Suplementação. É caro. Creatina é caro. Um pré-treino é caro. Whey protein é caro. O cara precisa de um médico do lado dele para o médico ir monitorando a saúde dele e controlando toda a parte que ele utiliza de recursos ergogênicos. Precisa de ir em uma boa academia, treinar em uma academia com infraestrutura boa. Precisa de dinheiro. A rede social é uma forma incrível do atleta poder ganhar dinheiro. Por quê? Com os seguidores acompanhando o trabalho dele, se inspirando nele, mais marcas virão para patrocinar o cara, para que ele mostre os produtos. Endosse. Então, a vinda dos atletas de Curitiba para cá é para um trabalho com eles, com a probiótica, para engajamento da rede social deles. E aí, no ano que vem, ou quando eles verificarem, quando for melhor, a gente vai lançar o CT de Curitiba com eles. Boa. O Rafael Freitas está perguntando o seguinte aqui. Cariane, vai pagar o carro para o Julião? Eita, que história é essa. Eu também acho, Renato. Eu acho. Eu fui no programa do Chupim. Nada mais justo. E no programa do Chupim, eu fui fazer uma entrevista lá, batei um papo, e ele falou, Renato, você quer fazer uma... Você me paga, cara. Você quer fazer um trote? Eu falei, quero. Você me paga, cara. Eu falei, vou ligar para o Julio. Ele falou, qual o plano? Eu falei, sim, vamos falar para ele que ele ganhou um carro aqui ao vivo. Foi você que falou isso ainda, não foi? Ah! Bom saber. Chegou lá. Eu liguei para ele, né? No Viva Voz, eles ligam um aparelho que já dá direto na rádio. Aí eu falei, Julio, você não sabe, cara. Você acabou de ganhar um carro. Ele, como assim? Ele sabia que eu estava no programa. Eu falei, estou aqui no programa ao vivo. Dei três nomes, o seu nome foi sorteado, você ganhou um carro. Aí... Você acredita. Eu acreditei. O pior é isso, velho. Puta que pariu, cara. Quando eu penso nisso, foi como eu fui idiota, velho. Mas ele não faz isso direto, se fizesse... Não, não. Então, foi isso. Aí o Beb assumiu automaticamente ali e falou, boa noite, tudo bem com você? É o seguinte, você ganhou o carro, mas você tem que participar de um desafio. É um show aqui de perguntas e respostas, é um teste de habilidades. Posso fazer a primeira pergunta? E ele, nisso, ele já estava emocionadão. Pode. Adriano, não, pode, pode. Eu ganhei um carro, Bill. Nunca ganhei um doce na rifa. Não, ele falou um carro de 200 pau. É seu ver, velho. Eu falei, nossa senhora. Nem para pensar que isso nunca aconteceu na rádio, desde o início da rádio. E aconteceu contigo, né? Exato, ia acontecer justo comigo. Aí ele chegou e falou assim, eu quero saber, a Rússia está tendo, está em guerra com qual país? Ucrânia, ou vice-versa, sei lá. E ele acertou. Isso, foi isso. Aí ele acertou. E aí a galera no fundo, ai, meu Deus do céu. A galera fazia uma zona no rádio e tal, tudo. Próxima pergunta, quais são as vacinas homologadas para o Covid aqui no Brasil? E o bichão citou todas. Acertou, tal, tudo. Agora vem o teste de habilidades. Você precisa cantar uma música da Anitta. Imagina um homem desse tamanho cantando a Anitta, velho. E cantou? Tudo errado. Tudo errado, velho. Aí calma. Aí o cara falou assim, não, não, não. Não está bom. Não está bom. Ó, gostei de você. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Eu quero ver você cantando então Baby Shark. Mano, ele cantou Baby Shark ao vivo na rádio, cara. Você acredita? Ao vivo na rádio para milhares de pessoas. Você não riu? Não, eu só fazia assim, ele vai me matar. Ele cantou mais ou menos. O cara viu e falou assim, ah, você errou. Infelizmente, você perdeu o carro. Que absurdo, você perdeu o carro. Cara, ele ficou tão mal, velho. Eu desliguei, mas você foi... Sabe onde eu fui mais pilantra? Eu não desmenti. O que? Desliguei e deixei lá. Ô, ele estava gravando para a gente. O cinegrafista pegou a reação dele. Ele estava gravando outra coisa. Eu estava trabalhando. Ele foi para casa. Quando ele chegou em casa arrasado, aí ele foi abrir o YouTube, ele estava em todas as páginas dos seus canais, tirando o sarro da cara dele. Já tinha saído em tudo. Júlio foi vítima de um troche do Renato. Aí... Mano. Não, calma. Deixa eu ver. Eu vou te mostrar o áudio que ele me mandou. Vai, Renato. O áudio que ele me mandou. Mas vamos acertar isso daí. Maurício, você vai filmar tudo, cara. Você vai filmar, Maurício. Eu acho que ele desconectou o WhatsApp. Agora ele não trabalhou. Não, ele saiu de todo grupo. Não pode ter. Não, não é nem grupo. Ele saiu do WhatsApp. Eu sairia do WhatsApp. Eu do lugar dele, entendeu? Não tem mais telefone. Eu do lugar dele saiu do WhatsApp. Não, mas eu juro que ele foi muito boa. Quer ver? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver? Coloca assim. Isso aí, ele bravo. Calma. Não, calma. Mano, eu vi o corte agora. Tô fudido. Paguei mó mico, velho. Eu realmente acreditei naquela porra. Cara, eu quero ver ele cantando Baby Shark, velho. Ele cantou Baby Shark. Quero. Vê se acha aí. Coloca aí. Ele cantou Baby Shark. Bom, pessoal, não pode colocar aí. Senão vai dar copyright. Mas depois vamos ver, então. Onde que acha isso? Não, no meu canal. Não vai dar copy, não. Tá no meu canal. Tá no seu canal? Tá no meu canal. Não tem amor. Não, ele cantando. É, eu interpretando mesmo. Na capela, na capela, assim. Na capela. Não. Você errou ainda a ordem, não é? Não, não sabe. E aí, o que acontece? Aí, a galera tá falando. Pô, agora você tem que pagar um carro pro Júlio. Então, a história que o nosso seguidor aí falou. Você vai pagar um carro pro Júlio? É o certo. Gostei da história, viu? Eu acho. Eu sou a favor. É o mínimo. É o mínimo. Eu sou a favor. Mas não precisa ser um carro de 200 pau. Dá um... Não, 70 pau já tá bom. Dá um saltinho. Já tá bom. Eu dou desconto, Renato. Eu vou dar um carrinho de brinquedos, Julião. Dá um Hot Wheels pra ele, né? Dá um Hot Wheels. Vai pegar um do Tales na casa dele usado. Toma. Ó, tem mais um super chat aqui. Vou fazer um xixizinho. Vou ler aqui rapidinho. Sistema SCA. Fala, Maromba. Se você está em busca de um sistema completo para a gestão da sua academia, então chegamos na hora certa. O sistema SCA tem avaliação física, treinos aplicativos de alunos, financeiros, CRM, integração com catracas e muito mais. Teste agora mesmo. É arroba sistema SCA. Legal. E o DRAC aqui, ele tá mandando um salve. Salve, mestres. Estou com problemas para ganhar peso. Tenho 1,82m e 92kg. Gostaria de ganhar mais peso para fazer um cut. Tenho medo de fazer um cut agora e ficar muito magro. Continuo com o bulk ou tendo secar. Pode fazer, né? Cara, na verdade tudo depende de como que tá a sua condição. Pra você aumentar o peso ou abaixar o peso, a gente precisa primeiro avaliar qual que é o seu percentual de gordura. Se você tem um percentual de gordura com 92kg, que é baixo, mais ou menos 15% ou menos do que isso, você pode continuar na estratégia de ganho bruto. Se você tem de 15% a 20%, você já tem que segurar um pouco a mão com relação à comida, incluir um pouco mais de carne pra vir controlando a sua condição. Agora, se você já tem acima de 20% de gordura, aí você não deve estar se preocupando com o cutting. Você já deve estar com o bulking, deve estar se preocupando mais com o cutting. Por quê? Porque você tem um nível de gordura corporal muito alto. Comer demasiado em superávit no momento que você não tem uma condição boa de concentração de gordura, vai fazer você aumentar mais essa concentração de gordura e ao invés de melhorar o físico, você vai piorar o físico. Então, tudo depende. Eu sugiro você sempre fazer um trabalho associado ao nutricionista, pra poder ter uma noção exata de qual linha de trabalho que você deve estar tomando. Show. Foi. Foi. Cariane e Júlio, obrigado demais pelo papo, mas vocês querem... Faltou alguma coisa que vocês acham interessante? Fala, porque eu ainda tenho que fazer as três perguntas finais pra ele. Mas tem algum assunto dentro desse papo que vocês acham interessante? Não, pra mim foi super interessante. Até porque vocês vão voltar mais vezes aqui, com certeza. Claro, vocês já são sócios. Eu espero que na próxima vez que eu voltar, já tenha descontado. Com carro novo e já descontado. Eu tenho medo do Júlio, ele é muito negativo. Cara, passa um trote nele. Tem que passar. Mas não agora, porque agora ele tá preparado. A nossa história não é de hoje. Entendi. É? A nossa história não é de hoje, pode ter certeza. Na verdade, eu paguei uma que ele fez. Ele me convidou pra almoçar na casa nova dele. Ele comprou um apartamento lindo, me chamou. Eu fiquei todo feliz, honrado. O povo me chamou pra ir no lugar. Ele pegou os hambúrgueres de frango que ele fez, encheu de pimenta. E eu suando, comendo, não tava entendendo o que tava acontecendo, cara. Aí, tá vendo? Ele tá reclamando do troque. É um contra o outro. Mas o que tinha acontecido? Uma vez eu fiz uma... Ah, bom. Eu levei ele numa clínica de depilação. Ah, bom. Agora você conta a sua parte. Uma vez ele foi fazer depilação nas costas, pra coisa de fisiculturismo, tudo. Aí eu paguei pra mulher, pra mulher deixar um R aqui. Ela escreveu um R aqui na depilação. Botou um R nas minhas costas. Eu sou peludo, cara. Ficou um R. Ficou um R. Quando você descobriu isso? Não, na hora que acabou. Tem vídeo também. Você tem vídeo também? Tem, cara. Cara, que maravilha. Uma vez a gente trocou de trabalho. Sim. O Júlio ficou no meu lugar durante um dia e eu no lugar dele. Aí ele foi pra fábrica. Sim. Ele deu aumento de salário pra 10 funcionários. 20%. A pessoa trouxe um café pra ele. Poxa, você é muito atenciosa. 20% pra você. Aí ele desceu no laboratório, fez uma reação lá pra mudar de cor. Pô, legal, isso é inteligente. 20% pra você. Chegou no outro dia, todo mundo pedindo aumento. Entendeu? Entendi. É o mínimo que eu podia fazer. Eu tô tentando ajudar a melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho. Ele perguntou como é que eu podia, foi dessa forma. E vocês já competiram em alguns campeonatos? Não, mas o Júlio já foi o meu treinador. Da minha última competição, o Júlio me preparou pra competição. É, eu participo de competição desde 2001 e o Renato desde 2002. Mas eu continuei no esporte durante todo esse período, apenas tendo uma pausa de 2014 a 2019. O Renato já não, né Renato? Não, eu tive uma pausa de 2004, né Júlio? Sim. De 2004 até 2016. Entendi. Porque eu me dediquei à minha carreira como empresário. Aí foi quando eu fui trabalhar, meter as caras até eu comprar 50% dos ativos da fábrica que eu era funcionário. Você contou aqui, dando outra vez que você veio. Cara, que legal isso aí. Que história, né? É. Eu conheci o bicho de DT 200. Chegava fedendo uma gasolina na loja. É verdade, cara. Pra ligar ela. Motor dois tempo. O que que é dar um carro de 200 pau agora? O que que é dar um carro de 200 pau, velho? Olha só. Porra. Não custa nada, né? Próxima vez aqui tem que ter esse carro já. Já tenta. Também acho. Também acho. Também acho. Também acho. E foi o carinho que armou. Aí eu nem desconto, Renato. Aí eu nem apronto mais nenhum. Nem apronto mais. Deixa quieto. Ele é o Dick Vigarista, você sabia, né? Por quê? Por quê? Por causa da risada? Na corrida maluca, não tem? Eu tô ligado. Ele sempre tá planejando alguma coisa. Cara, o Dick Vigarista, eu nunca entendi uma coisa. Ele tava em primeiro, ele parava pra armar pros caras e os caras passavam na frente dele porque ele quis... Você tem uma ideia, né? É. Ele já tá... Ele já ia ganhar. Mas você sabe que... Só que o Renato consegue chegar na frente ainda. Ah, ele ainda chega na frente. É esse que é o problema, velho. Ele joga as taxinhas no chão. Esse que é o problema, cara. Você ia falar o quê? Não, eu ia falar do Dick mesmo, mas você já deu a resposta. Mas, Júlio, obrigado demais, cara. E eu sempre termino o programa aqui com o Cariano e a gente fez, a outra vez que ele veio aqui, fazendo os três mesmos perguntas pra todo mundo, contigo não mais ser diferente. Falamos aqui da sua carreira, da sua história de vida. E olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil pra você? Foi isso que você relatou da Covid? Não, o meu pai. É mesmo? A perda do meu pai. Quando? A perda do meu pai foi em 2014. Foi um... Ele era meu parceiro de treino, né? E meu maior incentivador. Eu comecei a competir em 2001, depois eu já logo arrastei meu pai pra competição. Putz, que legal. Em 2003 ele já tava competindo. Ele começou a competir com 63 anos. Que? 63 anos. Caramba. E aí ele continuou competindo até o 67, onde não tinha mais atleta pra competir com ele. É muito difícil você encontrar um atleta com mais de 60 anos. Então ele acabou desanimando. Mas ele foi bicampeão brasileiro, bicampeão sul-americano. Nossa! E em 2014, com 70 anos de idade, ele resolveu voltar a competir porque tinha um outro grande campeão brasileiro da década de 80, que havia retornado à competição com mais de 60 anos. que é o Chicão. Abraço, Chicão. E o meu pai vendo ele competir no campeonato estadual. Ele sempre estava comigo em todos os eventos que eu ia. Meu pai tava junto. Olha só. E aí o meu pai vendo ele no campeonato estadual falou, cara, agora tem um cara pra competir. Eu vou voltar. E o cara, pai, vamos lá, né? 70 anos, já tá bom. Você tá treinando, você tá forte. 70, Julião. Caramba, ele já tava com 70. 70 anos, cara. E aí ele falou, não, nem que seja a última vez, eu vou competir. Eu falei, então tá bom, vai ser a última, hein? Ele, não, então tá bom, vai ser a última. Realmente foi. Ele competiu num sábado, na quinta-feira seguinte ele sofreu um infarto fulminante, morreu dormindo. Hoje, pra mim, falar sobre isso é glorioso, porque eu sempre sofri muito com a morte dele, porque ele realmente era meu parceiro de treino. Então eu treinei muitos anos, sempre acompanhado do meu pai, sempre todos os eventos. Então ele acompanhou todas as minhas glórias no esporte, acompanhou todas as minhas derrotas no esporte. Então ele era muito amigo meu. E isso fez com que eu me afastasse, que esse período que eu falei pra você de janela, foi esse período que eu me afastei, porque eu não tinha mais vontade de competir. Eu não via mais sentido na competição. Depois eu fui percebendo que realmente isso fazia total diferença pra minha vida, e que se ele estivesse vivo, com certeza esse seria o maior sonho dele, em ver eu me realizando dentro do esporte. Então resolvi voltar, por ser uma coisa mal resolvida dentro de mim, e até hoje tô aí, tentando resolver. Que bom que ele pegou a sua fase já fazendo o que você amava fazer, né? Sim, com certeza. E ele acompanhou tudo isso. A segunda pergunta, Júlio, tem um pouco a ver com a primeira. A gente vai morrer um dia, espero que demore muito tempo, mas o pessoal vai voltar nesse vídeo aqui, que vai ficar a internet pra sempre. Sim. Daqui 276 anos, acho que a gente não vai estar vivo até lá, não sei se tem a prótese, alguma coisa, né? Não, se o YouTube já vai ter dominado o mundo, então. É mesmo, né? 278 de YouTube, imagina. Venceu a Coca-Cola. É, venceu a Coca-Cola. Pessoal, posso voltar nesse vídeo e querer saber quais seriam as suas últimas palavras, seu epitáfio. As minhas últimas palavras? É. Hasta la vista, baby. Muito bom, cara. E a terceira, se você tem uma dúvida na vida, algum questionamento que você se faz. Alguma dúvida? É, grandes dúvidas ou pequenas, assim, escolhe uma. Ah, não, na verdade eu gostaria muito de ver um ET, essa é a minha maior dúvida. Eu também, cara, já falei aqui, tem gente que tem medo. Eu queria muito ver. Eu queria ter um contato extraterrestre aí, pra saber até onde que isso é verdade. Quem falou esses dias que tinha medo, que não queria de jeito nenhum, lembra? Teve esse papo aqui. Eu não quero de jeito nenhum. É mesmo? Tem medo? Ele lá, você... Então eu já sei, então eu já sei pra onde que eu vou. Quando eu vou aprontar com o Renato. Eu já sei pra onde que eu vou. Eu não tenho curiosidade nenhuma de ver. Estradinha de terra. Cara, eu vou aprontar uma pro Renato, eu vou fazer isso e já, velho. Nossa, mano. Maurício, eu vou precisar dessa ajuda, cara. Cara, pelo amor de Deus, me coloca nessa daí. Vamos lá pra frente, vamos lá pra frente. Vilela, fica tranquilo. Participação especial, Vilela. Fechou, fechou. Obrigado demais a participação dos dois. Obrigado, Lene. Obrigado o nosso... O nosso... Cara... Físico turista. Dez anos... Daqui a dez anos ele vai estar no Olímpia, hein? Chipe de jogador de baralho. Total, cara. Total. Paquito, cara, confiamos em você, hein? Eu gostava mais quando era Paquita, velho. É? Porra, lembra? Lembro? Já veio Paquita aqui, já? Já veio? André Sorvetão? Não, não. Veio a... Bianca Rinaldi. Bianca Rinaldi. É. Sim. E Paquito só ele mesmo, né? Só ele. Nem é o Paquito original. Paquito não é o Paraguai. Esse é Paraguai. Esse é Paraguai. Sem alimento, né? Sem alimento. Sem alimento. Depois do craque, né? É o Paquito depois do vício do craque. Depois do Fique em Casa. Total. Valeu, gente. Obrigado. Então se inscrevam no canal do Cariani, que é o... Renato Cariani. Renato Cariani. Renato Cariani, minha rede social, Júlio Balestrinho Oficial. Fechou. Sigam os caras. Eles são sócios daqui, vão voltar. Quinta-feira o Muse também, que é da mesma turma. Sim. Eu tô entrando na turma com a cota de gordo aí, mas... Ano que vem, cara. Cara, vocês vão ver Vilela trincando aí. Ano que vem? Ano que vem tá longe, cara. Que programação é essa? Quanto tempo? Amanhã. Tem que começar amanhã. Não, não. Mas pra ter resultado absurdo. Você podia fazer um desafio, né? Vamos fazer. Fazer um desafio? Mas quem que vai me fazer o treino? Eu posso fazer o treino. Sardinha tá devendo da gente. Ele falou e não fez ainda, né? Faz o treino. Eu posso fazer o treino pra você. E a gente grava. O que você acha? Eu gravo. Eu topo. Gravo. Então você vai lá no CT. Mas lá em São Caetano é muito longe. Calma, velho. Uma vez só. Só pra aprender. Pra aprender. Ah, tá. Fechou. Você vai lá aprender pra trazer pra cá. Eu sei treinar. Se vocês me passarem o lance, eu treino e ainda arrasto os dois aqui. A gente fica às vezes entre uma live e outra e fica sem fazer nada ainda. É verdade. Dá pra treinar. Duas horinhas de treino, cara. É isso. Uma hora já dá, né? Você precisa de uma boa cozinha pra fazer a comida ou ter alguém pra fazer sua comida? Tem uma mulher que cozinha pra nós e a gente só... Nossa, então tá com a faca e o queijo na mão. Só falta apetite pra comer. Fechou. Fechou. É isso. E essa tatuagem é o que? Qual? Essa daqui. Faz o filho que montou pra você? Daqui. Lembra do Joaquim Pô? Joaquim Pô. Papel, pedra e tesoura. Mas foi o seu filho que fez? Não. Você também não pagou pra fazer? Paguei. Você pagou. Paguei nada. É o parceiro da gente. Olha aqui, ó. Tem aqui, tem aqui. O que vai ser dali? Make good art. Faça boa arte. Faça boa arte. E ali, o que significa? Mas isso aqui é do meu livro. E esse tribal aí? Significa o quê? O tribal também é de um livro meu. Tem a ver com o personagem lá e tal. Aqui é o nome do meu filho. Iluminati. Quando eu tiver Alzheimer, eu falo, ô. Aí eu falo, Noah. Aí eu lembro. É uma boa essa, né? Ô, filhão, ô, Noah, né? Só não escreve o nome da mulher que dá azar. Quando você escreve o nome da mulher, né? Geralmente dá merda. Dá merda. Deixa quieto. Deixa quieto. Renato botou o olho dele ali. Só o olho? Mas o olho tudo bem, pode ser. Você não vai falar. Ele tinha que escrever. Ele que deu um truque ali, cara. É. Ele deu uma desculpa pra essa. Vou botar seu olho. Uma ótima justificativa. Vou falar da azar. Da azar mesmo. Da azar. Todo mundo que eu, né? Você escuta, ah, eu fiz a tatuagem. Separa. Por isso que eu não fiz essa tatuagem. Só por causa disso. E da minha mulher também eu fiz o Noah pra ela. Que é o mesmo do filho. E ela já fez a tatuagem do... Porque filho é filho. Filho é filho. Filho é pra sempre. É pra sempre. Filho é pra sempre. Não dá pra trocar. Tem que tatuar com a Kito também daqui a pouco, hein? É nosso filho aí, né? É nosso filho. Valeu, gente. Até mais. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.